Salve, salve, alezeiros e alezeiras de plantão, que legal, estamos a mais um podcast Rolé Open Bar, acertei o nome. Acertou finalmente, né, depois de quantos meses já rolando. Mas as pessoas estão começando a acertar o nome, porque estão começando a ver. É, mas eu mesmo, Gerrei, eu vi outro dia, eu coloquei no story, ao invés de falar Olé Open Bar, eu falei Olé On Fire, que é um quadro do Olé. Mas as pessoas já estão acompanhando o Olé do Brasil, já acompanha há muito tempo, o Olé Open Bar, agora com convidados à altura de outro programa, que não é o nosso, obviamente. Até que em Finda, convidaram uma pessoa que tem gabarito, beleza, talento, que é muito melhor do que qualquer um de nós que está aqui, principalmente você, Serginho, que eu gostei do seu penteado. Gostou, é... É, porque hoje eu cortei o cabelo pra vir, até pra aproveitar também essa questão de fim de ano, começo de ano. Você sabe quando você sabe que a pessoa corta o cabelo? É quando, vira só um pouquinho pra galera, é quando o barbeiro, ele vem fazer o acabamento, e ele deixa um espaço entre a barba e a barba, o cara fala assim, você vai fazer barba em casa? Boa, aí ele vai e raspa só um pedaço. É, e eu já sou desprovido de barba, né, e ainda o cara faz essa senhora cagada, que agora você fez questão de ilustrar ela ali, né, bem. Mas quem não tem nada, nenhum defeito, que sorriso belo, que olhar de paquita, que roupa de cruzeiro, mentira, só porque ela falou que tá azul. A nossa convidada hoje, Daniela Boaventura. Que prazer receber você aqui. Ai, todo meu, gente, sou fã muito, tem do DJ, do OLED, todos vocês, e na verdade eu já quero começar dizendo uma coisa pra você, eles mentem. Porque eu me convidei pra chegar aqui, eu me convidei mesmo, e falei, olha, quero ir, vi que vai ter podcast, vi o primeiro, gostei, vi o do Everton, amei, falei, não, eu quero participar, vou tá aí, vou tá aí em Minas. Pra você ver que é verdade, inclusive na edição o senhor podia colocar o print da mensagem dela. Sim, irei colocar, vou colocar, vou colocar sensacional. Mas vai ficar, esse preâmbulo que você fez aí, de não ter defeito e tal, não sei o que, vai ter mais alguém, vai chegar mais gente? Não, é só você mesmo, no caso a gente fala. Ai, que bom, né? Ai, entendi. Olha, o Dan em São Paulo, o Luiz, que é o nosso outro integrante, que deveria estar no Rio Grande do Sul, disse que está mal. Primeira pergunta. O Caganeiro. É o Caganeiro. Ele falou que está suspeito de Covid. Dá pra brincar com uma coisa séria dessa. Só que é véspera, a gente tá fazendo essa gravação. 29 de dezembro, né? Será que isso aí é aquele atestado que você compra no centro, mais barato, vai viajar? Olha, eu quero mandar um beijo enorme pro Luiz, é uma pena ele não tá aqui. Ou é pessoal, eu já levo logo pro pessoal. Ou é pessoal, ou ele não vai com a minha cara, falou, não, essa menina se convidou, não teve jeito de não aceitar, então vamos ter que gravar com ela, eu não quero tá. Pode ser isso. Pode ser. Ou então já tá chapado uma hora dessa, não sabe nem o que que tá acontecendo, só vai acordar de a primeiro. Inclusive, se for pessoal, já é um caminho pras pessoas entenderem qual deve ser o time que o Luiz torce. Exatamente. Eu não sei do que você tá falando, que as pessoas não sabem o meu time. Então, mas como você tá de azul e ele está no Rio Grande do Sul... Podem ser times que vão se enfrentar na Série B. Enfim, nós não estamos aqui pra fazer polêmica, a falta dele já é uma polêmica. Ou ele está dando o tombo, ou ele não vai com a sua cara, ou ele comprou um atestado, ou ele está bêbado. Mas enfim, não tá rindo pra gente, então a gente... É, até porque é uma coisa comum. Se quiser usar essa no quiz do final, eu voto na última opção. Você vota na última opção? Eu acho que tá bêbado. Eu também acho que tá bêbado. Neste exato momento, provavelmente, deve ter tido um corte, porque nós tivemos um problema de áudio. Com a Dani? Claro que não. Comigo, obviamente. Quem é a voz escrota do programa? É o Pete, que foi lá em cima e queimou o microfone. Exato, esse é o problema. Eu acho que o problema é... Eu já te falei que a Associação Brasileira dos Portadores de Voz Escrota vão entrar com uma notificação na sua casa. Eu, como presidente dessa associação, não vou movimentar. Não, tem muita gente. Eu vou convidar, inclusive, o Anderson Silva pra ser uma pessoa também top. Dani, a gente fala coisa que presta, coisa que não presta, coisa séria, coisa não tão séria. Como que a Dani entra pro jornalismo esportivo, começa sendo esse sucesso? Eu sei que já é um sucesso, mas como que é o primeiro pontapé inicial de Dani? Cara, geralmente quando me perguntam isso, as pessoas têm um choque na resposta, porque a primeira resposta que eu preciso dar é em relação ao que eu queria de carreira quando eu entrei na faculdade. Eu queria ser correspondente de guerra. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa bacana demais. Você vê que tem muita gente que deve pensar isso. Você que tá em casa em dúvida, sai, olha que inspiração. Eu queria ser jornalista desde muito cedo. Diz a minha mãe que em 89, eu tinha 4 pra 5 anos, caiu um muro de Berlim. E eu olhava o Bial na televisão e eu repetia na frente do espelho o que ele tava noticiando ali ao vivo na queda de um muro. Então, a minha vontade de fazer jornalismo, ela, desde que eu me entendo por gente, e eu queria ser correspondente de guerra. Eu nunca quis trabalhar com futebol, apesar de sempre ter amado futebol e ter sido torcedora. A minha iniciação no futebol dentro da minha casa, ela é como torcedora. O meu pai foi atleta do Flamengo de basquete e de futebol. O meu avô é um apaixonado por esporte. Então, eu desde muito cedo, eles queriam um menino, nasci eu. Foi o que deu. Então, desde muito cedo, eles me botaram a camisa ali e me levaram pro Maracanã. E falaram, vambora, é o que tem mesmo, vai essa menina e vambora aí. E é isso. Então, assim, eu sempre amei futebol, mas eu queria ser correspondente de guerra. E aí, eu costumo dizer que essa migração, ela veio de uma maneira quase forçada. Porque todo lugar onde eu cheguei, eu virei, eu fui estagiária da Band em 2006, meu primeiro estágio em televisão. E lá já queriam me colocar no Band Esportes. E eu falei, não, mas não tem uma vaga na Band News? Tem. Então tá, então você fica aqui, vai editando e vai treinando pra quando você puder entrar no vídeo. De lá, acabou que eu fiquei pouco tempo, eu fui pra TVE. Quando eu cheguei na TVE, eu estagiava no jornalismo, que foi a vaga que eu pleiteei, e com seis meses falaram assim, tem uma vaga no estádio, que era o programa de esporte deles, do Arnaldo Mestres, que depois foi pro Esporte TV e tal. E eu falei, não, obrigada, eu quero fazer Hard News. E fiquei no Hard News. Quando eu me formei, eu fui pra Record no Hard News. Eu cobri as guerras, tá? Porque eu subi morro. A gente vai chegar nessa parte, depois eu conto essa parte. Mas eu fui pra Record, e na Record falaram, tem uma vaga na Record Rio no esporte, mas tem uma vaga em São Paulo, no Fala Brasil. Eu falei, eu vou pra São Paulo. Primeira vez que eu morei em São Paulo. E aí eu morei em São Paulo e tava chegando em 2014, isso era 2012. Meu contrato vem sendo na Record, eu queria voltar a morar no Rio. E aí apareceu o Fox Esportes. Chegando no Brasil em 2012, 13, eu comecei a conversar com os diretores dali. E o Márcio Moron e o Eduardo Zebini, que me abriram as portas, mesmo eu não tendo experiência no esporte. E aí eu pensei assim, eu falei, bom, tá chegando uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. São as grandes coberturas no Brasil. Se existe uma hora de eu trabalhar com esporte, a hora é agora. E sem contar que eu sou aquela pessoa da enchente, né? Sabe a enchente, a água subindo e o cara fala assim, não, o bombeiro bate na porta e fala, vem meu filho, desce com a gente. Não, Deus vai me salvar. Aí a água vai subindo, o cara sobe no telhado, vem o barco. Fala, meu filho, vamos comigo. Não, Deus vai me salvar. O helicóptero é a última oportunidade, assim. O cara chega no céu e fala, e aí, Deus não existe? Fala, não, meu amigo, eu te mandei três pessoas ali, né? Se ajuda aí. E eu falei, tá na hora de eu ir. Você era a do helicóptero, era do barco, você era o bombeiro ou você era a vítima? Eu era a vítima, só que eu peguei o helicóptero. Quando chegou o helicóptero, eu falei, bom, eu acho que tá na hora de eu aceitar essa salvação. E aí eu fui trabalhar com futebol. E, assim, esquece esse negócio de que futebol é muito mais fácil, porque quem faz o Hard News tem essa visão de que, ah, o futebol é menor, o futebol é mais fácil, o jornalismo esportivo é só entretenimento, é mentira. Você precisa mais do que nunca saber do que você tá falando, porque senão, eu costumo dizer que, assim, quando você chega num incêndio, a notícia tá na sua frente. Quando você vai cobrir um índice de economia, você tem um economista pra entrevistar que vai te dar o gancho do que você precisa dizer na tua matéria. Quando você cobre futebol, se você chegar num treino desavisado, e eu era repórter, você vai falar de quê? Do tático, do técnico, de se foi campo reduzido, se foi, né, sei lá, se foi falta, o que que se treinou? Pô, essa não é a notícia do futebol. Então, você tem um trabalho ali inicial, que ele me pegou muito, assim, e eu comecei a estudar, estudar, e Eugênio Leal, que é uma pessoa que eu tenho que agradecer imensamente, que é jornalista hoje da ESPN, mas de rádio há muitos anos no Rio, da CBN, da CBN não, da Tupi, ele vai me matar. E, assim, Eugênio, o que que eu leio? Pra onde que eu vou? Ele começa aqui, WM, fui entender de tática. Não sei falar de tática, né, obviamente, como estudiosos, mas, assim, eu fui me aprofundar, eu falei, eu preciso entender o que que tá acontecendo dentro desse campo, pra eu identificar onde é que tá a notícia. Então, o meu estudo do futebol, ele começa daí. Mas foi assim, foi porque, na verdade, eu queria sair de São Paulo, pra voltar a morar no Rio, e tinha os grandes eventos começando ali. Vejam vocês, que ironia, onde é que eu moro hoje? Agora é o seguinte, antes de passar para o Dan, nós vamos fazer aqui, se você tiver a posição da edição, eu gostaria agora, bombas, fumaça, trincheiras, e... Olá, boa noite, nós estamos com a nossa enviada, a repórter Daniela Boaventura, diretamente do Afeganistão, nesse momento, onde ela vai... Ih, ela tá ao vivo? Daniela, você tá ouvindo a gente? Muitos barulhos de bombas. A gente consegue... A gente não tem o retorno. Você tá aí? Tá me ouvindo, Daniela? Oi, pessoal, boa noite pra você. CJ, desculpa, eu vou te falar a verdade, eu não te escuto bem aqui, o barulho das bombas atrás de mim, ele tá bastante alto, mas eu vou te passar as últimas informações, direto do Afeganistão. A gente tem agora a contabilidade de 13 corpos encontrados, na última granada que explodiu, e... Maravilhoso, gente! Desculpa, eu me desconcentrei aqui porque voou um pedaço de braço na minha frente, mas voltando ao que eu tava dizendo, são 13 corpos encontrados até agora, e outros 67 desaparecidos, CJ. A gente, infelizmente, vai ter que interromper a entrada ao vivo, porque tão pedindo pra gente dar passagem ao tanque de guerra que precisa entrar aqui pra tentar retirar os mortos, mas eu volto a qualquer momento com outras informações, e eu não consigo te ouvir bem no estúdio, mas eu sigo daqui, e assim que a gente tiver outras notícias e tiver com a equipe fora de perigo, eu retorno com você. Obrigado, Daniela, boa sorte! Nossa, que canseira que deu essa matéria, hein? Cara, é outro clima, é muito diferente, assim. Eu acho que... E o que você aprende na escola do Hard News, né? Que você precisa... E eu acho que ela é uma escola que vem da Globo de muitos anos, e que acabou abrindo pra muitos lugares, e hoje tem uma batalha pra que isso seja diferente. Mas você tira a personalidade das pessoas. Você não é a Daniela Boaventura, você está passando a notícia. O que menos faz diferença ali é quem você é, é o que você fala, é como você se porta. Então você tem que pasteurizar pra informar. E eu já fiz plantões, assim, com o José Roberto Burnier do meu lado, com o Sônia Blota do outro, eu na porta do Albert Einstein, dando boletim do Lula internado, da Dilma internado, e eu cobri tudo isso. Então, assim, eu brinco hoje. Eu falo que depois de ter esses 2013... Puta... Oito anos. Obrigada. Jornalista, né? Assim, ninguém que faz jornalismo podia ser engenheiro, gente. Não adianta. E aí o esporte me traz esse desafio, porque às vezes eu tenho que fazer conta ali. Ah, precisa de tantos pontos. Eu já olho pro lado e falo, gente, me ajuda aí. É difícil pra mim. Então, assim, você tem uma outra escola, uma outra intenção de informação. Isso te tira muito a cara e os haters, porque tanto faz quem você é, você não tá mexendo com a paixão de ninguém. Mas também tem as outras dificuldades, né? Por exemplo, assim, pra gente entrar no papo, eu vou falar uma coisa que eu costumo dizer na redação, quando os meninos falam, ah, vai lá, o RH quer te ouvir. E a primeira pergunta que as pessoas fazem, graças a Deus vocês não foram por esse caminho, quando vem uma mulher falando de futebol, é, e o machismo? Aí eu falo, bom, eu não preciso dizer pra você que existe machismo no mundo e na sociedade, e principalmente no futebol. Mas eu costumo sair dessa linha falando assim, olha, eu já pisei em miolo, eu já tive que sair da favela dentro do caveirão, porque senão eu ia morrer, porque era bala comendo pra tudo que era canto, e eu tive que entregar uma matéria depois disso. Não vai ser olhar de o que você tá fazendo aqui que vai me intimidar. Não vai ser. Você não gosta de mulher falando de futebol? Não escuta. Você não é capaz de dialogar comigo? A gente não faz o mesmo programa. Porque assim, eu não me intimido. E ah, você sabe mais de futebol que todo mundo? Claro que não. Mas eu sei muito de televisão e eu estudei pra falar de futebol. Então as coisas se complementam, né? Você trabalha com gente que sabe mais, que sabe menos de determinada coisa, e você vai ali complementando e engrandecendo. Eu acho que o grande barato é esse. Isso é o time de futebol. O volante não tem a qualidade do meia, que não joga igual o lateral, que não sabe pegar com a mão igual o goleiro, e se tá todo mundo nessa simetria, a chance de dar certo é essa. Não é isso? Você contribui o que você tem. Homem e mulher, talentosos. A gente tá aqui pra fazer juntos. Nós somos um time, então vamos. Eu não sei fazer o que você faz, mas talvez também você não saiba fazer o que eu sei. Então vamos fazer juntos? Sim. Não é isso? Bora continuar. Odão, fala daí, meu irmão. Entra na resenha. Na verdade, agora sou eu. Você já tá querendo me pular. Ele tá muito sozinho. É, ele sozinho ali. Ele tá com a cara solitária. A gente veio aqui e interpretou a guerra. É, ele não fez nada. É que ele achou que a sua pergunta era a participação na guerra. É. Ou então, eu acho que ele achou que a minha pergunta ia ser aquela que você falou assim, que todo mundo faz. Ele falou, pulou. Já pulou aquela... Não fala isso aqui do machismo. Não, pode fazer. A gente fala. Não, é brincado. Pode falar. Não, mas eu vi também que você participou, você trabalhou com a questão de política. Sim. Também. Então a Daniela já trabalhou com política. A Daniela tem vontade de trabalhar com a cobertura mesmo de guerra, mas já trabalhou com a guerra de outra forma. E trabalha com futebol. A gente pode dizer que a Daniela é uma pessoa que gosta de B.O.? Hum... Vale mentir? Porque se puder mentir, eu vou dizer que não. Não, eu sou... O meu apelido quando eu era criança em casa era respostinha. Acho que isso já fala por cima. Eu gosto do embate, eu gosto do debate, eu gosto da troca. Eu sou uma pessoa que eu me abasteço do outro no sentido de assim, você vai me contar uma coisa que eu não sei, eu vou te contar uma coisa que você nunca ouviu falar, sabe? Essa troca do humano, ela me deixa muito feliz. E eu acho que o futebol é isso, né? O futebol é você sentar na mesa do bar pra trocar opinião, pra brigar, pra debater, pra xingar o outro e amanhã tá tudo bem. Então, eu acho que... E eu gosto. Eu não vou dizer que não, não posso dizer que não. Eu gosto. Isso é o legal, inclusive, do futebol, né? Porque as pessoas não entendem que o legal do futebol é você poder zoar o outro. Porque qual que é a graça do seu time ganhar que você não tem de quem rir, de poder zoar, de poder mandar uma mensagem no WhatsApp? A rede social piorou isso? A rede social... Não sei. Antes de falar da rede social, deixa eu só complementar com uma coisa aqui que eu fiquei pensando enquanto o Serginho tava falando. Eu acho que mais do que do debate e do embate, eu sou uma pessoa que gosta de gente e de informação, sabe? De televisão. Eu sou uma pessoa da televisão. Eu sempre estagiei, sempre trabalhei em televisão. Então, a minha paixão tá ali. Você falou em futebol e segurança pública, enfim, em política. Eu pensei assim, falta o entretenimento. Sabe por quê? Porque eu odeio zona de conforto. Eu odeio chegar nos lugares com a sensação, não, isso aqui eu já sei fazer, vai ser igual o dia anterior, vai ser igual no dia seguinte. Então, eu acho que, independentemente do conflito, o novo, a novidade, o que eu não sei fazer, onde eu posso aprender, isso me move de uma maneira que é o que eu amo. E eu trouxe isso pra dentro da televisão, sabe? Onde eu posso ir agora que eu não vou saber e que eu vou ter que aprender de novo? Hoje, eu comando um debate cheio de homem, né? Então, assim, isso é um desafio e tanto. Como a gente comentou e com o ex-jogador, né? É! Exatamente. Não, e o Zé Elias, o Zé Elias, eu costumo dizer que o Zé é a pessoa mais generosa que eu já conheci na minha vida inteira. É? Esquece, ah, na televisão, no futebol, no jornalismo, não. O Zé Elias é a pessoa mais generosa que eu já vi na minha vida. Assim, ele é um cara muito... Tudo que ele tem de generoso, ele não tem de boleiro. O Zé Elias esqueceu que ele jogou bola, né? Você chamar o Zé Elias pra jogar bola hoje é quase uma ofensa. Ele fala, não, minhas costas estão doendo, não vai dar. E, assim, ele é uma pessoa que ele é capaz de tirar a roupa do corpo pra vestir o outro e ele não faz a menor questão. Ele vai ficar até bravo porque ele não faz a menor questão que isso seja dito. mas ele, a esposa dele, a Renata, é médica, e, assim, você manda noção, eu tive Covid, tinha chegado em São Paulo, meu plano de saúde. Era um plano que no Rio era bom, mas que fora do Rio não funcionava. E você não se toca disso até você precisar do plano de saúde. Então, assim, peguei Covid em São Paulo, fui olhar a lista de hospital, falei, cara, o que que eu faço? Aí falei, Zé, pede pra sua esposa me dizer qual o menos pior. Aí ela me ligou, falou assim, olha, é tudo açougue. Vem aqui no meu consultório que eu vou te atender. Então, assim, eles são esse tipo de gente que vai dar um jeito de resolver o seu problema. Então, o Zé, acho que ele é um presente, sabe? Que bom que é esse ex-jogador que tá ali, que bom que foi essa pessoa que me ajudou. Você já vai falar com ele pra ele ter convidado o nosso. Ah, o Zé vai, ele vem, ele vem. Eu só sei, eu fiquei sabendo só de uma fofoca que o Zé não é muito generoso na questão do ar-condicionado. Isso é verdade. Eu posso retirar tudo que eu disse porque o Zé Elias chega no estúdio pra passar frio, aquele desgraçado. Eu e a Dani, nós somos adeptos do ar ou desligado ou não tão gelado. O Everton, com quem eu trabalho, Everton Guimarães, e você, o Zé Elias, eles gostam de menos 12, né? É, no Polo Norte, assim, não sei, né? Ele jogou futebol lá no fim do mundo, da Europa pra cima, então eu acho que ele gosta desse tipo de temperatura. E você é uma carioca que, pela primeira vez, eu vejo uma carioca falar, não mal, mas não falar tão bem de ar-condicionado, viu? É porque eu sou o pior tipo de carioca que tem. O carioca é que gosta do verão do Rio de Janeiro. Você gosta? Eu sou esse tipo de carioca. Eu sou o tipo de carioca que tá 38 graus, tá todo mundo, falando, porra, mas que calor, que inferno. Eu falo assim, não reclama. Delícia. Não reclama que eu prefiro 38 que 22. Tá certo. Eu sou desse tipo. Ah, garoto. Aqui, ô Dan, depois a gente volta nas redes sociais. Eu já tinha até esquecido. Eu também. Eu falo muito pouco. Não tem problema. Ô Dan, fala aí, entra na resenha aí, amigo. Dani, você comentou agora, né, dessa tua transição da vida do hard news, da política pro esporte, foi muito movido pela proximidade da Copa do Mundo, das Olimpíadas que iam acontecer aqui no Brasil. Qual desses dois eventos foi mais impactante pra tua carreira? Cobriu uma Copa, que tem toda essa questão da paixão do futebol, sendo aqui no Brasil, ou a Olimpíada, que você conhece muito de esporte, atleta, modalidade acontecendo ali o tempo inteiro, chance de medalha. O que que chamou mais aí a tua atenção? Pessoal da internet, você viu, né? Tá lá do outro lado da tela, já veio igual o pessoal da internet, tem que escolher, não pode gostar dos dois. Não pode gostar dos dois. Não pode, não pode gostar de maçã e de pera, você tem que escolher uma maçã ou a pera. Até porque os adeptos da pera vão te criticar, tá vendo? Por isso que é internet, é rede social. Não, não, assim, é difícil fazer essa escolha porque eu acho que são impactos muito diferentes, né? O futebol, acho que todos nós, e como eu falei aqui comigo não foi diferente, ele faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Eu não lembro da vida, eu não lembro o que que é a minha casa sem o futebol. Então é um esporte que a gente domina de fora do campo, quando você vai cobrir, tem toda a euforia de assim, pô, eu vou entrevistar a seleção da Holanda hoje, sabe? Então, olha que legal, eu vou usar meu inglês, eu vou estar perto de ídolos, eu vou estar, eu dei logo um exemplo porque foi o que eu cobri na Copa, mas assim, é a seleção que nunca chega, né? Mas é verdade, estar ali nesse espaço é muito legal, você estar com os ídolos é muito legal, eu me lembro de olhar, assim, os jogadores passando na minha frente e falam, cara, esse cara é o melhor do mundo, né? Assim, que loucura isso, então, isso te baratina um pouco, isso te leva um pouco pro teu lado de fã. Agora, eu acho que a Olimpíada, ela te traz à tona o que você tem que ser como jornalista, porque ela te faz ter um olhar sobre esportes que nunca são olhados fora daquela época, então, você precisa cobrir isso de um jeito diferente. Aquele cara não é o cara que tem a estrutura, o incentivo, o patrocínio e tá ali porque ele é um craque, não, aquele cara é um batalhador do cacete, que assim, não tem o patrocínio, muitas vezes não tem o auxílio do governo e ainda assim, ele tá ali fazendo um espetáculo e aí, óbvio, eu tô falando dos atletas brasileiros, você tá fazendo um espetáculo, tá se superando, tá levando o corpo a todos os limites possíveis pra tentar uma medalha. Deve ser 90%, né? É isso, e se for 90, tá arriscado você ficar em sexto e te dizerem no seu país que você é uma vergonha. Então isso te pega de um jeito que você fala, cara, esses caras têm um valor que é imensurável, que a gente nunca vai conseguir fazer um paralelo com o futebol no esporte olímpico. Claro, tem um outro, né, se você falar do vôlei que tem um incentivo um pouco maior. Eu, quando foi 2016, eu fiquei responsável pela ginástica artística, pela ginástica olímpica. Então eu entrevistei a Simone Biles, na época, que já tava despontando, e eu falei, gente, essa menina é um fenômeno. E eu me lembro muito das argolas, assim, das medalhas que saíram. E o meu aniversário é 14 de agosto. Então no dia do meu aniversário teve Olimpíada e teve medalha, então aquilo foi muito prazeroso. Então eu acho que, como torcedora, eu escolheria cobrir outra Copa do Mundo. E como jornalista, e pra entender o quanto que um ser humano é capaz de se superar, não tem nada como uma Olimpíada. Nada. Nenhuma outra cobertura, a não ser, claro, que você vai falar de fome, que você vai falar do outro extremo, vai te dar a dimensão de onde um ser humano é capaz de chegar por um sonho, sabe, nesse caso. Não é sobrevivência, é o sonho. Então a Olimpíada, ela tem um impacto muito grande. Você acha que muitos atletos, quando ganham uma medalha, e aqui no nosso país, ganham uma medalha, ouro, prata ou bronze, a vontade deles, ao serem entrevistados ali, saindo de uma piscina, saindo de uma canoa, da modalidade dele ali, era virar e falar assim, essa medalha aqui não é pra porra nenhuma do país, essa medalha aqui é minha, é da minha família, essa medalha aqui, na verdade, vou falar de dois patrocinadores, pro fulano e pro fulano que me ajudaram, que ninguém sabe o que eu passo, a minha família sofre, eu sofro, aí eu só tenho espaço aqui agora pra eu ganhar medalha, mas muito obrigado aos dois patrocinadores. Você acha que muitos gostariam de falar isso? Eu não podia ser atleta não, sabe? Não podia ser jogadora de futebol, não podia ser nada disso. Respostinha. Não, total, a respostinha ia voltar, ó, com força. Porque eu acho que sim, eu acho que deve ser, eu acho que, no momento de uma conquista, você é tomado de emoção, né? Você esquece um pouco a dor que você passa no caminho, porque valeu a pena, você cumpriu o objetivo. Então, talvez isso faça com que esse lado se retraia e apareça o que a gente vê. A emoção de estar ali representando um país com tanta dificuldade, a emoção de você ter vencido num esporte que não tem o tamanho que tem outros no Brasil. Eu penso muito na Rafaela Silva. A Rafaela é carioca, ela morava, não sei se ainda mora, mas na cidade de Deus. Eu já entrevistei em casa várias vezes, já acompanhei treino. E quando ela passou por tudo aquilo, de racismo, nossa, assim, é a escória do ser humano se manifestando, né? Da pior maneira, com tudo que ele tem de ruim, para uma pessoa que está ali tentando fazer o trabalho dela, porque além da paixão, aquilo ali é o trabalho dela. Então, eu entendo se um dia alguém responder dessa maneira. E eu acho que eu responderia dessa maneira, mas eu acho que eles são tomados por uma emoção maior, que é a da conquista. E aí isso floreia, né? É como se daquele tanto de espinho, naquele ponto final, você vê uma flor. Eu acho também, sabe o que é? A pessoa deve ficar assim, não, agora que eu cheguei, que eu ganhei, agora as coisas vão mudar. Pode ser. Vai pintar, vai pintar um patrocinador e tal, e não acontece. E aí, Serginho, eu acho que entra uma coisa assim, quando você vai por esse caminho, e nem precisa ser tão veemente dessa maneira, você também é criticado. Tem o Diego Hipólito, que ele fala, eu aprendi a cair, eu aprendi a levantar, e hoje eu trouxe uma medalha. Aquilo ali é um desabafo. Ele já foi, ele já foi muito criticado, assim, por gênero, por várias coisas, sabe? Que não tem nada a ver com a carreira dele, e pelos tombos dele, ali tentando uma medalha, ele foi achincalhado também. E aí, quando ele fala isso, já é o suficiente. Ah, tá vendo? Tá aí, numa hora dessa? Não, ele tem direito de falar o que ele quiser. É uma superação. Sabe que eu pensei isso agora com os campeões na natação, no Mundial da Natação, e os atletas mais velhos, muita reportagem falando de conquista de medalhas, de atletas com 40 anos, e aí, eu falei, cara, se algum atleta, qualquer outro esporte, pós uma conquista da medalha, eu falo assim, que na moral, gente, para com essa hipocrisia, eu sofro pra caralho, eu abdico, eu abro mão da minha família, eu passei necessidade, eu fome, eu tenho dois patrocinadores, dois patrocinadores, é o tal e o tal, eu tenho um patrocinador, eu não tenho nenhum, e agora vem aqui falar que eu sou um, vai pro inferno, aí eu falei, cara, se ele fizer isso... Tá arriscado ele perder um patrocinador. Eu também, ah, os ufelines não fazem, eles não fazem até por medo, assim, mas que deve ter tido vontade, já tem. Gente, inclusive, né, chegou a marcar com um, foda, olímpico, mas eu não vou contar aqui não, quem é, porque tem gente que tá de olho nos convidados, aí eu não vou contar não, vou deixar pra, só o dia que o cara vier. O Isaquias? É. Arenhas que não conseguiam falar. O Isaquias que já desmarcou com a gente duas vezes, mas a gente entende o porquê, o motivo de horário e tal, mas é um cara que eu queria perguntar, porque... Ele acorda quatro horas da manhã, né? É, e vai dormir oito, né, então, é... Mas, eu queria saber como são esses quatro anos, porque as pessoas lembram do Isaquias no ano da Olimpíada? Na hora. Na hora. No momento que ele tá ali. Tem que fazer matéria. E depois, ninguém sabe, ninguém sabe onde ele mora. Não, mas... Vocês da imprensa, vocês da imprensa são terríveis. Mas isso é, não é só imprensa, é um combo, entendeu? É, porque na verdade, também, quem tem que lembrar, não é só imprensa, também é o patrocinador, porque quem vai manter o cara durante esses quatro anos que ele tá se preparando? É o patrocinador. E ele precisa se manter esses quatro anos de uma forma legal pra ele chegar bem na próxima Olimpíada e fazer, por exemplo, o que o Isaquias fez. O Isaquias, eu acho que ele já entrou pra Olimpíada com todo mundo sabendo que ele ia ganhar. Porque assim, de tão foda que o cara tava, de tão... Essa última. Então, quão bem ele foi na outra Olimpíada e a expectativa é que já era criada em cima dele. Mas, porque na outra Olimpíada ele também foi bem. Mas aí, a gente sabe que ele é patrocinado pelo Flamengo, que ele mora em Lagoa Santa, que eu acho que é o Exército, o Exército tem muito essa coisa também, aeronáutica, acho, de patrocinar alguns atletas. Mas e os outros? Igual tem um cara que jogava aquelas bolinhas que eu não lembro, naquele esporte. Arremesso de disco ou não? De peso? Não, uma bolinha que o cara joga, que é um brasileiro também, que tipo, eu não sei qual hora ele acordava pra fazer isso, não tinha patrocínio nenhum, acho que ele era padeiro, alguma coisa, não sei, também se eu estiver falando bobagem. Mas, não, não tô não, não tô não, porque saem outsides falando dele. Saiu no Lé do Brasil. E ele foi mais ou menos assim, sabe? Ele foi mais ou menos esse argumento, sabe? Ele foi nessa pegada que ó, eu tô aqui porque eu tirei, eu vendi meu carro e eu viajei pra cá com o dinheiro que eu vendi meu carro. Então, assim, você... Você tá falando do Néodarlan Romani? É, arremesso de peso. É, arremesso de peso. É que eu falei que era arremesso de disco, Qual que é o formato do peso? Não é de disco, é de peso. É de peso, é bolinha. Mas não é arremesso de bolinha, é por isso. Eu pensei em bocha primeiro, eu falei, não, não é bocha. Eu juro, bocha é um esporte olímpico ainda. Aí eu tô assim, gente, a gente acaba de falar da estrutura do Brasil, aí vem o nosso amigo e fala arremesso de bolinha. Eu tô assim, será que é bolinha de gude? Será que arremesso de colbolinha? Arremesso de peso. Cara, eu sou o único da mesa que tá se embriagando aqui pra manter a honra do Olé Open Bair. Olha aqui, o Dan falou, a gente tem que sempre ouvir quem tá no home office. A voz. Obrigado, Dan. É por isso que a gente não tem convidado depois. O cara não sabe nem o esporte que o outro pratica. É, mas aposto que você abriu aí discretamente no computador que tá na sua frente e leu, né? Que isso? Nem tem o computador aqui. Ô, Dani, você cobriu o Rali dos Sertões? Cobri. Legal? Muito legal. Muito top? Muito legal. Assim, Perrengue nada? Todos. Nada. Todos. Cara, tipo você ter que se deslocar 600 quilômetros num período de 4 horas na terra, sem errar o caminho, e aí acaba a internet, você perde o GPS, e aí quando você vê o carro tá atolado, e eu descobri o seguinte nesse dia, existe onça no Brasil, de verdade, não é mentira. Existe onça. Existe onça no Brasil, e assim, não é só assim, né, quando você vai no Pantanal, não, assim, às vezes perto da cidade mesmo, assim, basta ter um caminhozinho de terra, entendeu? Tava eu, o motorista, o cinegrafista, e a gente dentro do carro, assim, de repente acaba a internet, e a gente falou, cara, agora tem que escolher um lado, e assim, não tinha o que fazer, porque não tinha bússola, não tinha mapa, não tinha nada, era na internet, falou, não, vamos por aqui, tá bom, vamos por aqui, vamos por aqui, e quando acabou um cânion, um cânion, uma parede de terra, a gente falou, bom, vamos voltar, tá bom, vamos voltar, vamos pro outro lado, Bom, só tinha dois lados, né, vamos pro outro. O carro atolou, porque era na areia. E aí, assim, como é que você desatola um carro sem sair do carro? Não tem como. Tem como. Como que você sai do carro quando você olha e tem uma oncinha? Te olhando. Querendo alimentar. Aí, eu, que não quero falar de machismo, né, que não vou me vitimizar diante do machismo, fiz o quê? Usei o machismo a meu favor, queridos. Falei, olha, vocês que são homens, saiam, eu sei dirigir, eu fico aqui, e acelero pra gente desatolar. Falei, olha, pode ir lá. Eles olharam pra minha cara. Eram dois? Eram dois. A gente tá falando, sabe? Falei, ué, gente, senão a gente vai ficar aqui, vai anoitecer, e o olhinho da oncinha vai brilhar, e assim ficaremos. E aí, enfim, um deles já tinha feito rali, como participante mesmo, naquele ano ele tava como motorista pra gente, porque ele era um amante de rali, e então a gente deu uma sorte tremenda de ter aquela pessoa ali, e ele tinha métodos de espantar a onça. Então, não sei, até agora eu não sei. Até agora eu não entendi, eu sei que deu, ele saiu do carro, pegou um pedaço de vara, fez algum tipo de barulho, assim, de som, e a onça virou e foi embora. Achei que era o método universal, ia pegar a vara e jogar nela pra ir embora, hein? Faz isso, aí vai que ela tá com a família do lado. É, tem isso. Vai que o pai dele é maior que ela. O método universal é... Vai! Uou! Passa! Não, e aí eles foram e tal, desatolou o carro, chegou um outro carro perdido também, ajudou a desatolar, continuamos os dois juntos na estrada, aí deu mais meia hora, um portão, porque a gente tava entrando numa propriedade particular, a gente tava totalmente fora da rota. E aí, moral da história, pra resumir, a gente teve que voltar duas horas de caminho, voltou pra cidade base, que nesse dia, se eu não me engano, era o Jalapão, e não dormiu. Porque o tempo que a gente perdeu nesse deslocamento errado, a gente teve que ganhar de madrugada na estrada. Então, na hora que a gente chegou no outro hotel, tava na hora de sair no dia seguinte. Deu tempo de tomar um banho, e aí a gente andou mais três horas, e enquanto eu tava fazendo matéria, o motorista dormiu pra continuar dirigindo depois. Mas assim, são dez dias sensacionais, assim, eu me lembro de coisas como entrar... Isso foi... data e número? Esse negócio de número, eu não sou boa, cara. Eu acho que foi 2018. Ah. 2018, foi 2018. Você registrou tudo? Tenho, tenho foto, vídeo eu mando pra ilustrar, depois eu vou aí... Tenho várias coisas assim, e eu me lembro muito de entrar na casa das pessoas, né? Assim, os sertanejos mesmo, na beira da estrada, e fazer matéria, e conversar... Você sai bem bem? Bem? Sim, pode não ter muito, mas eles vão te oferecer tudo que eles têm. Isso é uma coisa que eu notei que é incomum, e aí eu acho que é incomum... Quanto menos você tem, mais você divide. Eu reparei muito isso no Rali dos Sertões, porque eu tava, né, no interior do Brasil, que a gente sabe que não sobra dinheiro, e as pessoas vivem de uma maneira muito simples, e eu já reparei isso, aí as coisas se aproximam, cobrindo operação policial dentro de favela, de morador, ver que você tá ali há cinco horas esperando um boletim, né, esperando um delegado pra te dar um balanço de operação, e a pessoa vir com uma água da casa dela gelada, e falar assim, pessoal, vocês querem uma água? Vocês querem entrar e usar o banheiro? Vocês querem um café? Para na porta de um prédio na Zona Sul do Rio de Janeiro pra ver se alguém vai falar, ô, sobe aqui pra usar o banheiro? De jeito nenhum. Então, assim, são pessoas que recebem muito bem, né, e isso é muito legal, assim. Mas o Rali é maravilhoso, eu me encantei, eu fiz uma matéria que foi o máximo, que eu fiquei do lado de copiloto, que não é assim que chama, e tem um nome específico que agora tá me fugindo, navegador. E eu fui de navegadora, e assim, eu tive que estudar aquilo, né, cureca, não é buraco, é cureca. Então, como é que você tem que mandar a pessoa virar, e você descobre que é um trabalho em parceria, a não ser que você vá de quadriciclo, que você seja um louco que vá de quadriciclo durante dez dias, é um trabalho super difícil e super em conjunto, assim. Eu achava que era uma coisa mais individual, e eu descobri a importância das equipes quando eu cobri o Rali dos Sertões, assim, foi muito prazeroso. Tirando os perrengues, aí tem dia que, assim, a gente nem bebia, né, porque tinha que estar sempre na estrada, então a gente ficava com pena do motorista e não bebia. Mas a gente fica bêbado, eu não sei, a endorfina vai liberando, a gente fez guerra de pão de queijo dentro do carro, o pão de queijo rolou pra baixo, já tava igual a pedra, tinha mais polvilho, ficou de um dia pro outro. Devia ter jogado na onça. A gente fez guerra de pão de queijo, né, devia ter jogado na onça. Se eu soubesse, eu tinha guardado. André, e na sua trajetória também tem muitas entrevistas, né, que você já teve a oportunidade de fazer, de conhecer as pessoas, atletas, ídolos. Qual foi a entrevista mais marcante aí da tua carreira? Eu vou evitar que seja feita outra pergunta. A pergunta é que você que está do outro lado quer que eles me façam? Eu vou evitar e eu digo, a resposta tá no meu Instagram, fiquem tranquilos, só ir lá. Eu acho que quando você chega perto de ídolos é sempre muito complicado, né? E eu já tinha entrevistado presidente, candidatos, governadores, enfim, músicos, mas quando você chega no futebol você tem a paixão. A paixão que a gente tem que lidar pro bem e pro mal, ela tá na gente. Então, o dia que eu conheci o Zico, eu travei. É mesmo? Foi um evento. E o Zico, cara, não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer o Zico, mas eu brinco com ele hoje. Eu falo, o Zico não tem noção do tamanho dele. Claro que tem, ó, brincadeira. Mas, assim, ele tem uma simplicidade tão grande, tão grande, uma educação que você fala, será que ele sabe o que ele é? Será que ele sabe quem ele é dentro da história do futebol? Será que ele sabe quem ele é pra essa torcida especificamente? E a primeira vez que eu vi era um evento beneficente de milhões que ele faz. E eu fui lá pra entrevistá-lo e fazer um pouco do evento e tal. E na hora que ele chegou, falou, tudo bom? Eu fiquei olhando pra cara e lembro do cinegrafista fazendo assim, me dando cutucado. Eu falei, oi, tudo bem, tudo bem? E eu não consegui, eu não sabia o que perguntar pro Zico. Eu travei. Eu que já passei por tudo isso, que já, né? Aí você volta lá nas coberturas e tal. Eu não sabia o que perguntar. Eu fiquei assim, uns três minutos. Aí ele fez assim pra mim, eu vou ali, só atender o outro pessoal, mas eu já volto pra falar com você. E ele saiu. Aí o cinegrafista olhou pra mim e falou, cara, você não vai entrevistar ele, não? Eu falei, eu tô tentando, calma, que eu tô tentando. Aí respirei fundo. Falei, não, beleza, vai dar tudo certo. A matéria, acho que foi a pior matéria que eu fiz na minha vida, eu acho que foi essa, porque eu não conseguia raciocinar. E aí no final eu tirei uma foto com ele, tem até no meu Instagram essa foto, que sou eu anotando. Essa eu fiquei com vergonha de pedir, então eu dei pro cinegrafista a câmera e falei assim, tira umas fotos dele. E aí sou eu anotando e depois disso eu postei assim, o dia que o Zico me pediu um autógrafo. Não, e depois disso eu já conheci, graças a Deus, eu já me aproximei de Zico várias vezes, eu já inclusive fui no canal dele participar, bater papo e tal. Mas todas as vezes que eu encontro ele, eu peço pra tirar uma foto. Mas ele lembra dessa foto? Então, eu achava que não, né? Porque ele tira foto com tanta gente. Só que eu não sei, aí eu passei a ser apresentadora, não era mais repórter, tinha as duas funções. Hoje eu tenho um programa que tem uma visibilidade um pouco maior e tal. E aí a última vez que eu encontrei com ele, eu falei, Zico, deixa eu tirar uma foto. Ele veio pra mim e falou, cara, outra? Tá fazendo o que? É voodoo com o meu nome? Porque, né, cada dia é uma foto diferente. E eu hoje devo ter umas, sei lá, 10 fotos em momentos diferentes. Eu e o Zico. E o travar foi justamente porque, tipo, passou ali, em questões de segundos, ídolo e lembrança, infância, caralho, esse cara é... Passou ali tudo que eu ouvi do meu pai. Eu não vi, eu não me lembro do Zico jogando. Eu sou de 85. Eu não me lembro dele jogando. Eu me lembro do Júnior, 92, eu tenho alguma memória, mas o Zico no Flamengo eu não me lembro. Então, eu acho que naquele momento, eu travei por vários motivos, mas eu acho que a primeira coisa que passou na minha cabeça foi assim, esse cara é o ídolo do meu pai, esse é o Zico. Sabe? E aí, depois disso, pra vocês terem uma noção da idolatria dentro da minha casa, ela é uma coisa assim, eu mandei essas fotos, falei, pai, o Zico e tal, não sei o quê, pô, ah, eu trabalho com o Zico, sabe? E ele falou pra mim assim, mas você não viu jogar, eu não troco. Chupa, né? Hashtag chupa. E aí, você reticou, pô, o pai, olha que legal do caralho. Foda-se, você não viu jogar. Eu não vi ele jogar, eu não troco. A internet é assim também, né? Legal. A internet, o pessoal tem mania também de desvalorizar os caras, porque eu não vi ele jogar, né? É. O Sormani, Fábio Sormani, tem uma frase que eu acho maravilhosa. Na internet, eles acham que o futebol foi inventado quarta-feira passada. É, exatamente isso. É isso mesmo. Às vezes dá um pouco de ódio, quando ele descredibiliza a gente, fala, você não viu, você não pode falar. Dá, mas ele tem razão. Ele tem razão. Tem razão, Serginho. Dan, você queria complementar aí? Tava com a mãozinha pra cima. Não, só fazendo as nossas pesquisas aqui, né, Dani? Lendo livros, vendo todas as suas entrevistas, lives, alfarrábios e tudo mais. A gente viu que uma entrevista também que você destacou aí já em outros momentos foi com o Rafael Nadal. É uma verdade isso mesmo ou é coisa de internet? Não, é verdade. É verdade. Eu não jogo nada de tênis, mas eu acho lindo. Depois que inventaram o beach tênis, foi a minha solução, que é muito mais fácil do que jogar tênis. E eu adoro praia. Então, assim, eu jogo beach tênis. Mas eu sou fã do Nadal. Eu sou aquela que tá sempre torcendo contra o Diogo. Eu tenho haters por isso. Acreditem, eu trabalho com futebol e tenho haters porque eu torço contra o Diogo. Porque, né, geralmente as finais são ali e tal. E eu gosto muito. Ele foi muito simpático, muito solícito. Mas o Federer, você engolia? Sim. Você respeita mais que o Diogo? Não, eu... Ó, o Dominic Thiem, que é da nova geração ali também. Eu fui ao Rio Open alguns anos atrás, acho que 2020 talvez. Não, 2020 era pandemia. Não sei, gente. Eu tô perdida no mundo. Esse negócio de pandemia bagunçou minha cabeça. Eu tô achando que o Réveillon é pra 2019, de repente. Não sei. Vamos esquecer isso aí. Mas teve um Rio Open desses que eu fui assistir. E eu adoro assistir. Eu acho o tênis um esporte muito interessante. E eu não sei nem te dizer exatamente por quê. Porque é um esporte silencioso, coisa que eu não sou. É um esporte de concentração. Coisa que eu não tenho tanta. Felipe Mota, que a gente apresentava o jornal junto antes de virar tudo uma coisa só. E a gente ia pra ESPN. Ele me chamava carinhosamente de Dory, procurando o Nemo. Porque a minha memória é de um peixe. Então a minha capacidade de concentração é baixíssima. Mas eu adoro tênis. Então entrevistar o Nadal ali, durante a Olimpíada, foi uma coisa muito gratificante. Foi muito legal. E eu fiquei curioso. Isso que você falou do Instagram é a coisa da questão da entrevista mais merda que você fez? Que você decepcionou ou não? Com o Zico? Não. Não. Você falou assim, depois se vocês quiserem, vocês olham no Instagram. É uma entrevista que você fez e decepcionou. Não, é porque eu acho que quando você entrega, né, que a pessoa mais difícil de entrevistar na vida, a pessoa que você travou pra entrevistar na vida, vocês não precisam perguntar meu time, precisam? Não. Não, não. É óbvio que é Palmeiras. Eu ando de verde em São Paulo e a cor que eu adoro... Hoje eu sou cruzeiro. Hoje eu sou cruzeiro. Hoje eu sou cruzeiro. E a tatuagem do Zico? O Zico, em 2003, foi considerado talento azul. Pois é. Não era o Alex, era o Zico que jogou. Sim, é verdade. Lembro muito bem disso. Já que você falou de emoção, esse final de ano aí, ele fez o... Essa semana, ele fez o jogo das estrelas dele. Sim. E ele tinha passado por cirurgia no quadril. Ele jogou só seis minutos. E eu percebi a dificuldade que ele tinha em andar, em chutar, em se movimentar. Sim. O quanto isso, você falou em emoção, o quanto isso deve ter sido cruel pra ele. Nossa, muito. Pra um ex-jogador, um cara que faz muito evento... E esse jogo, é o jogo mais famoso de final de ano, né? O dele, no Brasil. E ontem ele não dava conta de andar. Mas ele nunca vai reclamar. Você nunca vai entrevistá-lo depois desses seis minutos e ele vai dizer assim, É, eu tô com muita dor, foi ruim. Ele vai sempre agradecer de alguma maneira... Positivando, né? Exatamente. Exatamente. Ele é um ser encantador, assim. Esquece time, esquece ídolo dentro do futebol. Ele é um ser humano encantador, assim. Impressionante. É, porque o que eu tinha que perguntar era justamente o que eu achei que você tava falando. É que eu já tinha esquecido. Ainda bem que eu já justifiquei. Depois vocês vão fazer a pergunta e não sei o quê. Eu queria saber qual que é aquela pessoa que você fez assim... Se você não quiser fazer, mas se já teve aquela pessoa que você fez assim, que você mais se decepcionou, que você falou assim, Puta merda. Eu achava que essa pessoa era sensacional e essa pessoa é um merda. Cara, sabe que não? Porque os políticos que eu tive que entrevistar antes de trabalhar com esporte, eu já não esperava grande coisa mesmo. Então não chegou a ser uma decepção. Mas não, curioso assim, não teve ninguém que eu olhasse e que eu falasse Nossa, que pessoa antipática, que pessoa horrorosa. Eu também tenho uma coisa... Não sei, vai parecer que eu sou uma pessoa melhor do que eu sou, que eu vou dizer, não se iludam, tá? Enfim, é só uma coisa que é minha mesmo. Se por acaso, de repente, a pessoa não for muito sorridente, ou não for muito simpática, eu tento sempre levar em conta que ela pode não estar num bom dia, que ela pode estar com outra coisa na cabeça, que ela pode estar com algum problema. Então, se for uma coisa pontual, eu relevo. Claro que se for uma coisa diária, né? Por exemplo, sei lá, o mau humor do Felipe Facincani, que é uma coisa diária, irritante, que eu tenho vontade de pegar o cabelo dele e puxar até o chão. Ele é mau humorado mesmo. E eu falo isso porque é meu irmão, eu amo de paixão. Mas é isso, esse mau humor dele é crônico. Então não adianta você brigar com isso. Não adianta você querer que ele seja bem humorado. Mas quando é uma coisa pontual, assim, eu acho que eu relevo e esqueço. Olha aí, olha as vantagens da minha memória ruim. Eu pergunto o que a gente teve no Olé do Brasil, na nossa primeira vez que a gente teve uma oportunidade de conversar com alguém que era uma pessoa que a gente admirava muito, o cara deu uma cagada pra gente. Depois eu te conto quem que é. Não veio, é isso? Nada. Chegou, tipo, era uma ação. O Dan tá rindo, porque ele sabe a vergonha que eu passei. Tipo, era uma... Eu já reparei que é meio para raio você, né? É. Assim, de maluco, de... Era uma ação, tipo, oito horas da manhã, de uma companhia aérea, e eu peguei e fui. E aí a gente tinha falado com a galera na internet, nós vamos viajar no mesmo voo que fulano, que fazia parte da ação. E aí mandem perguntas e não sei o quê. E logicamente eu não pego todas as perguntas que as pessoas mandam. Então, eu filtro e olho se aquilo ali faz parte de alguma coisa que a pessoa já falou, alguma coisa que esteja contextualizada e fiz. Só que esse cara chegou oito horas da manhã, completamente bêbado, completamente bêbado, numa terça-feira. Não, peraí, mas era alguém que você não ia esperar que tivesse bêbado? É. É que tem o pessoal do Danone, que aí você já vai com as expectativas... Não, mas, por exemplo, assim, terça-feira, oito horas da manhã, você espera uma sobriedade... É, ainda mais que você vai fazer... Ainda mais que você vai fazer uma ação paga. É, então, você fala... Ah, ele tava trabalhando. Tava trabalhando, era... Não, era todo mundo trabalhando. E aí é um cara daquela turma que a gente lembra, a turma Vampeta, a turma do Amaral, que é sempre aquela cara da galera da brincadeira. Você não falou o nome, só precisa aqui, né? Já, tô deixando pros caras... Não, tô deixando aí pros caras comentarem, que os caras vão saber quem que é. É, e que sempre falam... Não, eu sou da brincadeira e não sei o quê. Na hora que eu fiz a pergunta, tipo, tinha uma galera na frente, não era uma pergunta nada demais, nada demais. Aí eu virou e falei assim, você tá querendo causar polêmica? Deixa de ser babaca. Aí, tipo, quando ele falou isso, eu achei que ele tava brincando, que ele ia vir com uma... Deixa de ser babaca, cara. Levantou, saiu e deixou todo mundo na mão. Não respondeu mais nada. E aí foi no mesmo voo, na cadeirinha do lado da minha, tipo, eram três cadeiras, e eu fiquei assim, ó. Então, vou começar com o cara, o cara já cagou em mim. Aí, mas depois rendeu bons frutos, depois o pessoal... Mas vocês já se reconciliaram? Nada. Levantei, foi embora, ele fez a gracinha dele no voo, mas o pessoal da ação depois se reconciliou. E a gente depois... O cliente ficou com dó dele. O cliente ficou com dó e depois rendeu... Mas eu vou dar uma pesquisada depois pra ter certeza de se eu já matei a charada. Eu olhei pra ver, antes de você seguir, eu vi que você não segue, então, com certeza, você deve sair. Você já eliminei um. Adânio, você já recebeu alguma mensagem de alguém que não gostou de uma opinião sua? Ou jogador, ou técnico, ou ex-atleta que já te mandou uma mensagem e falou aqui, acho que você vacilou, acho que você exagerou, não gostei daquilo que você falou. ou ligou para o seu chefe e falou, ó, essa moça aí, tá vendo? CJ já aconteceu com ele. Acontece que trabalhar com futebol, alguns dirigentes tocam o telefone de redação. Diretamente, não. Mas já aconteceu, deu saber, fala, ah, é, 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 eu falo que o famoso é o Caetano Veloso e isso é facilmente explicar porque, assim, quando a pessoa não gosta de você, você não é a Daniela Boaventura, você é aquela lourinha lá que apresenta aquele programa, né? Principalmente se não for de agrado a sua opinião. Então, já soube de histórias, assim, ah, para o comentarista que trabalha comigo, e aí foi o Pedro Ivo Almeida, contando informação, o cara lá, aquela lourinha lá que falou isso, isso e isso, né? Mas nada direto ou nada que chegasse a chefe. Até porque eu acho que, assim, hoje, eu emito opinião há pouco tempo, né? A verdade é essa. Eu sempre fui uma comunicadora, eu virei repórter no esporte em 2013, sempre fui apresentadora junto no Fox Esportes, mas eu apresentava primeiros jogos internacionais, os campeonatos, depois eu comecei a apresentar o Central Fox, que era o jornal. Então, aí eu comecei a participar do Fox Esportes Rádio, quando ainda tinha aquela pessoa que ficava no Rio e o programa era em São Paulo. Ali eu tive algumas questões, não com o dirigente, nem ninguém do futebol, mas com... Comecei a ter os meus primeiros haters ali, porque eu comecei a emitir opinião. E aí aquilo passou, porque parou de ter a pessoa no Rio, depois o programa foi todo pro Rio, já era na bancada, mas eu já apresentava o jornal, então eu não fazia parte daquilo. E aí você não incomoda. Porque uma mulher... Aí a gente vai entrar naquela coisa, né? Mas uma mulher, bem apessoada, com cabelo bonitinho, bem maquiada, com uma roupa legal, dando notícia, tá tudo bem, ninguém vai achar ruim, ninguém vai achar que ela tá fora do lugar. A não ser que essa mesma mulher comece a falar o que ela pensa de futebol. O que é essa mulher pra me dizer o que é que ela pensa de futebol? Entendeu? E aí começam os seus problemas. E isso é muito recente. A pandemia, nem vou usar a expressão alguma coisa boa na pandemia, mas assim, eu colhi frutos do home office, porque foi na época da fusão do Fox Esportes com a ESPN, e eu pude ocupar espaços que talvez no estúdio eu não fosse ocupar, porque, né, programas diferentes, cenários diferentes, mas ali como era um processo de testes pra quem tava absorvendo que era a ESPN, e pra quem tava chegando, eu comentei, eu apresentei jornal, eu apresentei debate, e foi quando eles resolveram me dar um programa de debate pra eu comandar. então essa coisa da opinião, ela ficou muito forte a partir da pandemia, na minha função no jornalismo, né, então ainda é uma coisa recente. Acho que em algum momento vai pintar um telefone desse aí, porque eu também, eu não tenho ninguém pra agradar, né, nem o time que eu torço, nem o time que eu não torço, nem o time de outro estado, eu não tenho que agradar ninguém, eu tenho que fazer meu trabalho, e eu vou fazer meu trabalho sempre da melhor maneira, emitindo a minha opinião, porque hoje ele pede isso. O comentarista, no mundo esportivo aí, narrador, repórter, comentarista, é o que mais sofre, e sendo comentarista e mulher, é a que mais vai sofrer, não é? Com certeza, porque é a descredibilidade, né, e aí a gente vai entrar na coisa da, você perguntou isso lá atrás, na coisa dos haters, na coisa da rede social, porque, aí entra uma coisa cultural, e assim, eu falo isso de peito muito aberto, porque eu sou machista, por mais que a gente fuja disso, é uma coisa estrutural, é uma coisa muito forte na sociedade que a gente vive, então assim, eu faço comentários machistas, às vezes, eu tenho um olhar, às vezes, que eu falo, nossa, o que eu tô fazendo, sabe, o que eu tô falando, um negócio desse, mas assim, primeiro, puta por um dia, né, assim, você fez três comentários que alguém não gostou na internet, você vira puta, piranha, e aí eu acho que entra uma coisa, que é assim, a mulher, quando ela é chamada de puta, quando ela é chamada de piranha, ela se sente envergonhada, por quê? Porque a sociedade é machista, então assim, como assim tem alguém dizendo que eu sou puta, isso é uma ofensa a mim, a minha imagem, não, desculpa amigo, isso fala mais sobre você do que sobre mim, porque o que eu faço, eu não faço fora do meu trabalho, e ainda que eu fosse, puta piranha, porque são coisas diferentes, tá, só pra você que xinga, usar o adjetivo certo, você não tem nada com isso, então você vira uma rede, e me chamar de um nome de baixo calão, porque você discorda de mim, porque eu falei alguma coisa que você não queria ouvir, isso fala sobre você, não sobre mim, e aí eu tenho um método que eu acho que assim, surpreende, eu retuito, eu reposto, eu marco o perfil, e eu denuncio, e peço as pessoas que me seguem pra fazerem o mesmo, a maioria dessas contas acaba bloqueada, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas têm uma voz muito forte, elas atingem muita gente, mas eu acho que elas não estão mais em maioria na sociedade, assim, eu tenho, não tenho uma gama imensa de seguidores, mas eu tenho, sei lá, se somar as minhas redes, eu devo ter uns 250, não, é porque eu não estou contando o Facebook, se somar o Facebook, o Twitter e o Instagram, eu tenho, sei lá, 500 mil seguidores, e todas as vezes que eu fiz isso em uma dessas redes, a conta foi bloqueada, então isso me faz crer que a minha atitude também pode mudar a sociedade, então por que eu vou me envergonhar, por que eu vou me esconder? Você prefere fazer isso do que bloquear ou silenciar? Prefiro, prefiro, porque se essa pessoa vier e me pedir desculpa e abrir um diálogo, tá tudo bem, porque eu erro também, sabe, já aconteceu de falar, cara, assim, as vezes não chamar de puta, mas falar assim, ah, você não sabe porra nenhuma de futebol, porque não sei o que, e eu responder e falar assim, mas eu não sei por que, porque você acha que isso, isso e isso tá errado, ou é só porque você discorda? E geralmente a pessoa amansa. É isso aí, já aconteceu. Geralmente a pessoa dá uma, volte três casas, jogo da vida, volte três casas, aí a pessoa fala, não, realmente eu não quis dizer isso, eu me expressei mal. Mas aí eu acho rede social. Aí tudo bem. A pessoa me segue, eu comento uma coisa, eu não tenho problema nenhum em ser interpelada. Teve um cara que falou mal de mim, eu fui lá e curti no Twitter. Aí ele, eu faço isso direto. Você vai curtir, eu falo, ô cara, o que eu posso fazer? Sua opinião. Beleza. Aí ele, agora eu virei seu fã. Exatamente. Como se virou meu fã, assim, beleza, enfim, eu gosto de trocar essa ideia, assim, e percebo, cada dia mais, trabalhando com futebol, que você é bom se você fala o que o outro do outro lado. Você é bom quando o outro concorda. Exatamente. Exatamente. Caralho, esse cara sabe muito, né? Por quê? Não, o cara falou tudo o que eu penso. Oi? Você falou bem do time dele, você não entende. Ah, também tem isso. Mas se você fala mal do jeito que ele quer, também vai. Eu acho que é uma, quem fala tem que saber falar, e quem ouve também tem que saber escutar, enfim, vamos nessa. A rede social, às vezes ela é antissocial, mas eu tô contigo aí. Acho essa receita sua boa. Já silenciei, já bloqueei, mas eu gosto de trocar ideia, porque eu também erro, e acho que a gente... E só pra ficar claro, a única maneira de eu querer que uma conta seja excluída, é quando ela vem com alguma coisa nesse cunho. Porque assim, se for uma crítica, se for uma... Tá tudo bem. Quando vem aquelas coisas assim, a Renata Fan é muito melhor que você. Pô, que bom que você acha isso, e que bom que a Renata Fan abriu esse caminho, e eu posso ser uma outra mulher fazendo a mesma função. Cara, que legal que você assiste as duas. Obrigada. Tá tudo bem. Tá tudo bem. No nosso caso, não. Falou cenas lamentáveis, desimpedidas, é melhor, a gente já bloqueia todo mundo, e xinga e... Mas eu acho. Minha mãe sempre fala que é isso mesmo. Minha mãe tem uma opinião completamente diferente. Não, mas é só sua mãe. Não, mas... Vai lá. Deixa eu bloquear agora. É o Dan, Dan. É o Dan agora? Você tá totalmente perdido. Não, tá aqui, ó, tá aqui no seu roteiro, olha, eu já fui aqui, ó. Vocês têm um roteiro? É, não, não mostra ela não, senão vai se preparar pras outras perguntas, você esqueceu. Eu tenho um roteiro no Futebol 90 também, só que os meus comentaristas não deixam o seguinte. É difícil. Hoje, pela primeira vez, eu tô dando a liberdade de vocês trocarem bola comigo, você tá aqui agora, eu chamo o Dan, então eu vou chamar o Dan. É, é o Dan. Obrigado, é o Dan. Se a gente já tá curtindo que hoje o Luiz não veio, é porque o Dan e o Luiz têm um problema sério os dois. é o relacionamento? É. Não se falam, não. É, ex-amantes. É, uma pergunta, Dani, que a gente falando aí do programa diário, né, que você tem na ESPN, você tá ao lado ali de pessoas que têm opiniões polêmicas, se posicionam muito bem, você trouxe alguns nomes já como Zé Lias, o Pedro Ivo Almeida, o próprio Sormani, Fasincani. Como que é o seu segredo pra manter um programa no equilíbrio ali, pra não dar a vontade de mandar todo mundo pra aquele lugar e falar, ah, falam vocês e eu vou embora. Qual que é o teu segredo pra manter o programa no eixo? Rivotril. Outra maneira, gente. Não, mentira, não sou adepta. Vinho é melhor que Rivotril. E aí eu deixo pra tomar depois do programa, né, por motivos óbvios. Mas, assim, é engraçado, são quatro pessoas de personalidade muito forte, esse é o meu time fixo, tá? Rodam ali, Fábio Luciano, que é maravilhoso, adoro quando ele participa. O Silas, essa semana, tava com a gente. Mas o time fixo é esse. Fábio Sormani, Pedro Ivo Almeida, Felipe Sincani, e José Lias. Esse é meu time. E eu brinco, que é tipo o Capitão Planeta, entreguei a idade legal, mas já falei que eu sou de 85, é um desenho da década de 90, que cada integrante era um elemento. E quando eles se uniam, se a união tivesse completa, ficavam mais fortes, e era o caldo do Vai Planeta. E eu acho que ali passa um pouco por aí. O problema é que só tem fogo, fogo e terra, vai pegar mais fogo, né? E aí, assim, a gente vai indo. Mas, assim, são pessoas, eu acho que o que tem em comum ali, aí eu me incluo nisso, é que são pessoas passionais, e que fazem tudo com o coração. Trabalham com o coração, dão opinião com o coração, brigam com o coração. E o coração é tão grande, que por mais que haja algum desentendimento no processo, ele passa, porque o meu sentimento, e aí eu vou, eles, alguns deles se conhecem há menos tempo, mas eu tenho uma relação, a mais recente é o Zé, e aí, por motivos óbvios, como eu acabei de dizer aqui, é uma relação muito fácil, Zé é uma pessoa maravilhosa, mas todos os outros, eu conheço há muito tempo. O Felipe Fasincani me liga para perguntar que remédio que ele dá para a cachorra dele. O Felipe Fasincani me liga para perguntar se está sol. Então assim, a minha relação com ele é... A cachorra é varzeana. A minha relação com ele é uma relação realmente de irmão. A gente recebeu uma mensagem dessas no Twitter esses dias, falando, cara, vocês têm uma coisa tão legal no ar, vocês parecem irmãos. E a gente olhou um para a cara do outro, a gente falou, cara, talvez a gente seja mesmo. Porque assim, o nível de implicância e de carinho, e de estar um para o outro ali, é de irmão. O Pedro Ivo foi meu calor na faculdade. Pedro Ivo é carioca, como eu, a gente estudou na faixa. E ele foi meu calor na faculdade, ele entrou seis meses depois de mim. Eu sou mais velha que Pedro Ivo, tá, gente? Pode não parecer, mas eu sou. Ou não, né? Ou ele que... E o Pedro, a gente tem em comum, passou um rabo de gato ali, eu vi. É, é... Acontece isso direto. É, eu vi. Caraca, visão lança. Visão peliférica. Visão periférica de mulher. Caraca, sacanagem. Eu lembro no carnaval que tinha máscara do Severo, do Severo na rua. Perdi, tá vendo? Esqueci. O Pedro foi meu calor, a gente gosta muito de samba, a gente tem muita raiz carioca em comum ali, então eu acho que isso facilita muito a troca, facilita... E eu tô trazendo o quê? O fora do ar, porque talvez se eu só tivesse a relação com eles no ar, ela fosse muito ingrata, ela fosse muito difícil. Mas não é o caso. Eu dei sorte, entre aspas, de ser esse o meu elenco. O Pedro Ivo ninguém sabia, imagina, ele tinha sido no Calouro, não sei quantos anos atrás, a primeira vez que a gente trabalha no mesmo lugar, a gente se conhecia ele impresso e eu em TV no Rio. E o Fábio Sormani, eu vou falar só uma coisa sobre o Sormani que vai responder muito. O Fábio Sormani é um cara culto, refinado, que gosta de jazz, que bebe bourbon, porque ele não bebe qualquer uísque, ele gosta de bourbon. O meu aniversário de 30 anos, eu estou com 36, eu comemorei numa favela no Rio de Janeiro fazendo uma roda de samba. Fábio Sormani pegou a Kombi e foi. Então, assim, não tem como eu ter problema com essas pessoas. Porque mais do que a relação de trabalho, eu tenho uma relação pessoal que me permite chegar pra eles quando vai alguma coisa mal e falar assim, cara, eu acho que hoje você vacilou. Do mesmo jeito que eles vão chegar pra mim e falar, cara, eu acho que hoje você viajou. E a gente resolve como se resolve qualquer tipo de relação. Sabe? Vai ter dia melhor, vai ter dia pior, vai ter dia que vai andar do jeito que a gente gostaria, vai ter dia que não vai, mas o importante é a gente sentar, resolver e seguir. E eu tenho isso com esse grupo. Eu gosto demais de todos eles. Eu sou suspeita. Tá vendo? Tá falando as coisas bonitas. Mas a gente tem que ir pra parte quente. Porque a parte quente pega fogo e tal. E aí você já fala dos hates, a gente quer saber os hates flamenguistas. As pessoas sabem que você é flamenguista? Não, eu sou anti-flamengo pra essas pessoas aí. Hoje você está de cruzeirense. Hoje eu sou cruzeiro. Então lembre-se daquele pênalti maravilhoso de Thiago Neves batendo, caindo. E o goleiro muralha... Eu não tenho memória, lembra? Ah, é verdade. Não sei o que ele tá falando. Então vamos falar dos haters. Como é que é essa relação assim? Você já falou que você expõe às vezes quando a pessoa tá... Mas assim, no geral, com essa questão de time, tem muito? Como que você lida com isso? Cara, é muito engraçado quando vem me chamar de anti-flamengo. É muito engraçado. Porque essas pessoas eu acabo não respondendo. Não dá tempo. Quando sobe na hashtag um... Ela é muito anti. Essa imprensa paulista. Essa imprensa paulista que só quer ver o Flamengo em crise. E aí eu leio. Às vezes eu pego e faço graça, né? Vou vender a hashtag aqui. Hashtag F90BR. A gente participa. Aí o pessoal participa. E aí eu leio durante o programa. Eu falo, Pedro Ivo. Essa aqui, ó. Essa aqui nem pra mim, nem pra você. Essa imprensa paulista que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente é carioca. Então não é com a gente. Tá tudo bem. Mas eu geralmente rio. Eu geralmente acho graça. Eu geralmente brinco. Eu tento levar tudo no humor. A não ser que seja uma coisa muito extrema. Eu tendo a sair pelo caminho do bom humor. Então assim, anti-flamenguista. Aí eu vou lá, leio os comentários embaixo. Esse não dá tempo de eu responder. Não adianta. Eu nunca consegui ser a primeira a responder alguém que me chama de anti-flamenguista. Porque aí os outros flamenguistas vão lá e respondem. Se encarregam. Eles vão lá e se encarregam, entendeu? E é isso. O torcedor, não importa o time. E assim, o torcedor do Flamengo, ele... Olha a frase que eu vou falar agora. Ele não tem nada de especial em relação aos outros. Ele é um torcedor, como qualquer outro, de outro de qualquer clube. Então assim, você falou que ele quer ouvir, ele tá feliz. Você falou que ele não quer ouvir, acabou. Então é isso. Você vira anti, você vira flamenguista. Eu já fui palmeirense, já fui corintiana. Acho que eu nunca fui São Paulina. Será que eu tô falando só mal do São Paulo? Eu fiquei preocupada agora. Não, Santista também não. É porque você é de 85. É porque tem o Sormani ali do lado também. Ele não permite que mais ninguém seja Santista. Ou 62, 54, aí ele seria Santista. Aí eu me acusar de ser Santista, né? Porque, assim, você não é chamado de... Você é acusado de ser palmeirense. Você é acusado de ser Santista. É isso. É uma acusação. É porque eu perguntei isso também. Porque no Olé, a gente também optou em não falar nossos times. Mas por quê? Porque tem medo da galera? Não, porque é muito mais legal quando os caras não sabem o time. Porque eles estão te batendo lá o tempo inteiro, falando assim... Você torce pra tal time. E, na verdade, a gente torce pro time contrário, pro rival. E, muitas vezes, o mais legal, no nosso caso, é zoar o nosso time. Sim. Porque a gente sabe onde dói. Então, quando eu faço uma zoação com o meu time... Eu fico com vontade de repostar. Vocês não deixam, né? Não pode repostar a story de vocês. É aberto? Eu nem sabia. Eu acho que não é aberto, hein? Vamos ver isso direito depois. Eu nem sabia. Porque teve um que eu tentei repostar. Não lembro se foi story ou feed. Teve um dos dois que eu tentei repostar e não consegui. Não dava autorização. Eu não sabia disso. Aí, Dan, a gente... É, tá vendo? A gente tá começando agora. É... Eu gosto dos cenas lamentáveis. Eu também. Eu prefiro bem... Falando nisso, o perfil dos cenas lamentáveis foi desbloqueado. Recuperaram o perfil, graças a Deus. Agora tá todo mundo bem. Tá lá, ó. Os stories de vocês, eles não são repostáveis. Aí, ó. Você pode enviar para pessoas. Mas eu não posso repostar no meu story, se eu quiser. Tá perdendo o cross-mídia, querido. Que absurdo. Coisas de Luiz e Dan, que são as estrelinhas do Olé. É, eu sou mais... Obrigado, viu, Dani? Aí, Dan, agora olho, viu? Por favor. CJ. Ô, Dani. Chega de falar de trabalho, né? Exatamente, exatamente isso que eu ia falar. Vamos falar de samba. Vamos falar... Eu quero falar da Dani fora do Rio. Ninguém sabe, mas esse azul é da Portela, na verdade. Aí sim, você é um Rio que passou na sua vida. Você é portalense? Eu sou. Muito bom. Como é, Dani, fora do esporte, fora do microfone, fora da TV? Gosta de samba? Já vimos. O que mais? Eu pensei assim, se você perguntar para o meu marido e para o meu pai, eles vão dizer que eu reclamo de tudo. Vão desmentir tudo que eu estou dizendo aqui de bom humor, de pessoa que ri. A minha mãe tem uma coisa que ela fala, que eu posso falar. Ela fala assim, eu queria ser mãe daquela menina que apresenta na televisão, porque a que eu tenho em casa é desbocada pra caralho. A vida é como ela não é. Ela é mais de uma hora e ela não falou nenhum palavrão. Não, falei. Claro que eu falei. Caralho. É que eu acho que eu falei diluídos aqui, para não ficar feio na sociedade, né? Não, mas assim, para um carioca, o carioca tem a licença poética. Poética? Cara, muito obrigada. Eu falo isso. Por exemplo, porra, porra, eu não considero palavrão. Não. Porque porra, é vírgula. Aqui em Minas é por. É, aqui em Minas... Não, o mineiro é muito sutil, é muito delicado. Eu adoro. A minha madrasta é mineira, né? E assim, é um sotaque muito gostoso, é uma coisa convidativa, né? Tipo, ô, você não quer vir aqui em casa? Eu adoro sotaque, tá? Se eu ficar três dias aqui, eu tô falando mineirejo. Pega, pega, você pega. Se eu for para o sul, eu falo... Se eu for para Florianópolis, eu vou falar tudo cantando em gos, manezinho da ilha. Rápido. Mas em São Paulo, você tá tranquilo. Você tá mais carioca do que em São Paulo. Hã? Que, Dan? Não existe sotaque paulista. Isso é invenção. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma torre de Babel, cara. É um negócio tão misturado. Eu concordo que é misturado, mas ele acabou... Você nasceu em São Paulo? Ô, amor, desliga o Dan, por favor. Pode falar assim. Não existe sotaque paulista. Só falta falar o meu. É. Só falta falar o meu. Não existe. Mas que é também uma... Meu, é que eu não posso falar assim, sabe? Não, mas assim, o que ele falou faz sentido. A minha equipe, meu editor-chefe é de Curitiba. A minha editora executiva é baiana. Aí tem um produtor mineiro. Então, eu acho que o que o Dan tá querendo dizer é um pouco isso, assim. Todas as três. Exatamente. Você não perde o seu próprio sotaque porque São Paulo recebe tanta gente o tempo todo, de tantos lugares e abraça todas essas pessoas. Que, assim, o sotaque paulistano, ele existe, mas ele é mais um dentro da cidade de São Paulo. E Dani, fora, como é, então? Sambista, fala palavrão, o que mais? Praia, 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 praia. Eu sou uma pessoa do mar, eu sou uma pessoa do sol, eu sou uma pessoa completamente solar, do calor. Assim, essa é a minha grande dificuldade com São Paulo, assim. Eu sinto muita falta. E é uma coisa que, assim, nem meu marido consegue entender. Ele é paulista? Não, ele é carioca, mas ele, cara, ele, por acaso, assim, espirraram errado, entregaram no Rio, porque era pra ele ter nascido em São Paulo. Ele gosta de civilização, ele odeia. Ele fala, esses dias eu encontrei um amigo no samba. Eu falei, porra, caralho, quanto tempo! Ele falou, aí, ó, é isso que eu não gosto, tá vendo? É isso que eu não gosto. Porque o mineiro é convidativo, o carioca é malandro, né? O carioca é, porra, aí, vamos se encontrar lá. Eu acho que eu não tenho tempo com essa coisa do carioca. Exatamente. Filha da puta! Isso é quase um eu te amo, cara. O padre celebrando, né? Porra do caralho, essa celebração, tu aceita essa desgraça como teu marido? Beleza? Veja essa desgraça, porra! Tá tudo certo, filha, né? Ah, fica ofensivo a gente falando palavrão. Vocês têm essa licença, sim, pra falar. E eu tenho uma... É engraçado isso, porque eu tenho uma coisa que... Eu parto do princípio que as pessoas não sabem quem eu sou. Porque ninguém é obrigado a assistir televisão, ninguém é obrigado a acompanhar futebol, muito menos obrigado a saber quem é aquela menina que apresenta aquele programa na hora do almoço. Sabe? Então, assim, eu sempre parto do princípio que as pessoas não sabem quem eu sou. E eu, de vez em quando, passo umas vergonhas. É? Porque geralmente eu tô gritando algum palavrão, e aí é... Você neningueta da merda, sabe assim? Aí geralmente eu tô gritando algum palavrão, e aí vem alguém e fala... Você não é a Daniela Boaventura? Eu quase me escondo, eu falo... Tô? Tudo bom? Pode tirar uma foto? Claro, por favor. Aí você, né... A mansa ali. Mas eu sou isso aqui, eu sou uma pessoa extremamente exporrente, expansiva. Já desfilou na Portela, Dani? Já. Já desfilei na Portela, já desfilei na Caprichoso, já desfilei na... São Clemente, a memória. Já desfilei... Onde mais? Já, já assisti... Nossa, eu amo o Carnaval. Amo o Carnaval. Eu tenho o sonho de desfilar na Portela, porque eu gosto da Portela só por gostar. Então, mas aí eu vou contar uma coisa pra você, que eu não queria contar. Mas eu vou contar. O ano que eu desfilei na Portela, a Portela quase foi rebaixada. Tinha o carro do gelo, que era o meu, e o carro quebrou. Você é do calor. Você é do sol. Cara, é isso! Eu nunca tinha pensado nisso. Você foi da porra do gelo? Você é do sol. Meu carro era do gelo, então era assim, era um biquíni, com uma saia em cima imitando flocos de neve, uma bota gigante branca que vinha até o joelho, um salto desse tamanho, e o carro tinha aqueles queijos laterais. O queijo que eu tava caiu. O meu e mais uns dois. O queijo caiu! Do meio pro final da avenida. Eu ralei o esvelho todo. E aí, assim, você já perdeu o ponto num quesito. Se você não continuar cantando samba até o final, você vai perder ponto em outro quesito. Então, eu com o esvelho todo fodido. Ralado. Fechei na boca. Sorrindo, lá cantando samba. No chão, não tava mais no carro. Pra Portela não perder ponto. Nesse ano, a Portela quase caiu. Mas depois disso, a Portela foi campeã em 2017. 17. Eu podia trabalhar com você, porque aí o que eu não tenho, você tem. Foi campeão com outro, né? Foi campeão em dupla. Foi campeão em dupla, não foi? É, depois teve a história de dividir lá e tal. Mas a Portela não caiu esse ano, mas um time que você tá usando azul esse ano, também se mantém rebaixado. Mas quase caiu. É, aí ia ser brabo, hein? Dan! A gente já fala de futebol alguma hora? Pra quê, né? A gente já fala a semana inteira, o ano inteiro. Não, tá bom, só pra saber. Deixa eu falar. Ó, Dani, o papo tá muito bom, muito divertido, mas falar uma coisinha mais séria, né? Porque a gente também é sério aqui no Brasil, pode parecer que não, mas a gente é. Aí passa o rabo do gato. É. É, o gato tá dormindo aqui. Existe ossa na casa dele. É. Gente, quando foi fazer as pesquisas, né, sobre você, enfim, chamou a atenção uma coisa que é complicada. Você já trouxe essa questão do machismo estrutural na nossa sociedade e tal. Mas quando joga no Google Daniela Boaventura, uma das coisas que aparece é assim, Daniela Boaventura é solteira ou Daniela Boaventura na praia, em vez, necessariamente, dos teus trabalhos, da sua profissão, enfim. Como que você lida com essa questão de assédio, dessa questão de exposição física, da galera acabar, às vezes, prestando mais atenção nesses atributos, em vez de reconhecer o teu talento, o teu potencial como jornalista? Eu tento não mostrar muito a bunda, porque eu acho que vai decepcionar esse pessoal que brota a Daniela Boaventura na praia, entendeu? Eu tenho que assistir muito jogo, gente. Eu fico duas horas por dia no ar ao vivo. Eu tenho um filho de quatro patas, que é o samba, meu Golden Retriever é pra cuidar. Então, não dá tempo de malhar, assim, e atender a expectativa de vocês. Não façam essa busca. É um conselho. Aí teve a expectativa de vocês. Ouça um bom conselho. Eu lhe dou de graça. É, porque assim, né, não dá. E foda-se também. E foda-se também. É, paciência, né? Fazer o quê? Não sou solteira, já falei aqui do meu marido. Sou casada, Pedro. E meu marido é o foda-se em pessoa. E ele tá olhando minha mulher, foda-se. Ah, e... Tá nem aí. Parece a televisão, vai ter uma mulher no mesmo. Obrigado pra quem? Ele vai gostar de seu valor. Ele foi do samba. A filha da foda-se saudade de você. Ele tá vendo, é isso que eu não gosto. Não, mas não é saudade do outro. É gritar. É a carioquice que ele não gosta. É isso que eu não gosto. Mas aí a pessoa... Todo mundo tá olhando pra essa mulher. Ele tá vendo, é isso que eu não gosto. 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 Ele tá olhando. Que bom que tá olhando. Sinal de que tá bonito ainda. Ele não liga pra nada. Mas assim, eu acho que faz parte. Olha, e também tem uma coisa. Vai decepcionar. Mas eu ia ficar meio ofendida se ninguém quisesse também dar uma procurada ali, né? Pô. Também, né? Não vamos desmerecer. Mas eu acho que faz parte. Eu acho que isso faz parte. A televisão, ela tem uma coisa de criar um mundo mágico em volta de você. E eu acho que as pessoas buscam sempre desmistificar isso. Mas eu sou a desmistificação ambulante disso, entendeu? Eu saio pra descer com o meu cachorro pra fazer xixi. Eu de pijama. Às vezes o zelador do meu prédio olha e fala Tá tudo bem? Eu falo, tá sim, Beto. Tô só levando sal pra fazer xixi. De pijama. Se tiver frio, então eu vou com o pijama que eu tenho, que é um macacão de bichinho. Amarradona. Não tem problema. Que unicórnio. É, e eu acho que assim, eu fui criada pra ser... Pra tratar pessoas como pessoas. Independente do cargo que elas ocupam, dos lugares que elas estão. Então eu falo da mesma maneira com todo mundo. A minha dinâmica é se você me trata bem, eu vou te tratar bem. E eu acho que isso acaba baixando um pouco essa expectativa, né? De colocar a pessoa da televisão ali. Porque eu, no fundo, eu tô ali hoje. Amanhã eu posso não estar. É isso aí. Aquilo ali não diz sobre quem eu sou. Aquilo ali fala muito sobre a minha carreira. Sobre o meu trabalho. Sobre o meu sucesso profissional. A gente sabe que é difícil fazer sucesso dentro do jornalismo, né? Em televisão. Isso fala sobre isso. Sobre a minha carreira. Agora, sobre quem eu sou, a praia fala muito mais, o meu cachorro fala muito mais, o samba fala muito mais. Então, assim, tem muitas outras coisas que falam sobre mim. Então, isso aí eu acho que faz parte. Procurar, saber se é solteira, querer saber da vida. E meu marido odeia aparecer, então você pega o meu Instagram, quase não tem nada dele. Então, assim, quando ele aparece num story, numa coisa assim, as pessoas falam, ué, mas você é casada? Como se assim, não tá na internet? Como é que você é casada se isso não tá na internet? Acho que passa por aí. Então, agora chegada a hora mais esperada, só que não, do nosso... Olha o Open Bar. Isso. E é o... Eu achei que você ia falar... Vocês estavam mandando embora, é isso, né? Aquele finalzinho pra falar assim, o entrevistado não rendeu. Nada. E outra coisa, tem mais coisa aqui. É, isso nós chegamos à metade do programa. É? É? Porque, é, porque como a Dani... Como passa a Réveillon aqui? A Dani falou que ela tava muito preparada pro... Pro... Pro show do Alesão, e aí ao invés de ser cinco, como é padrão de todo mundo, nós vamos fazer quinze pra ela. Boa, garoto, show do Alesão, tem vinheta? Não tem, tem vinheta. Na verdade é uma vinheta tosca, parece a logo aqui, estilo... Eu já assisti, mas eu fico com vergonha, porque cada vez eu fico tentando ter uma vinheta melhor. Eu imagino que vai sair um... Show da Alesão, pá, pá, pá. Mas a gente vai fazer uma coisa bonita na hora da guerra. Da guerra? Que guerra? Que guerra que a gente fez aí com vocês. Ah, que susto. Eu ia falar, tem uma guerra agora no final, que eu não tô sabendo? Que horas vai entrar, né, os bombardeios? Eu já tinha esquecido, tá vendo? A cobertura do Hard News é isso. Você vê um morto na sua frente num dia, no dia seguinte, você já esqueceu aquele corpo. Já esqueceu. É foda? Sejota, mas hoje eu tô muito feliz. Por quê? Porque a convidada já conhece o programa. Já conhece o Daniel. Então, se ela já conhece o programa, ela sabe das regras. Olha só que coisa maravilhosa. Eu saí em desvantagem aqui. Por quê? O Everton não usou os universitários porque ele não quis. Eu queria o outro universitário aqui. Mas o que fala bem mesmo é o Dan. É o Dan? O Luiz não sabe de nada? O Luiz gosta de jogar pra fogueira também. Ele joga pra avacalhar o Luiz. O Luiz vai sempre na opção dele. O Dan tem cara de bonzinho, ele não pode avacalhar. Obrigado, Dani. Obrigado. O Dan é um rapaz historiador, é um cara que tá aí sempre pesquisando. E aí ele vai te ajudar bem. Boa. Como você já sabe, Sam, você tem que responder cinco perguntas das quais você tem direito a um pulo e tem direito a uma ajuda do universitário, que na verdade é um estagiário, que é o Dan. Não tem tempo, né? Porque eu sou ansiosa. Então na hora que fizer a pergunta eu vou querer responder rápido, vou falar merda. É isso que a gente quer. Isso é que é o importante. A gente, se você puder manter isso, é isso aí que dá. É isso. É isso que eu não tinha. Porque aí... É você se pudendo que é a graça do negócio. Porque aí na hora dos cortes eu coloco você respondendo errado e pronto, já passou pra outro e respondendo errado de novo. Podemos começar aqui? Não, não pode não. Eu quero falar mais um negócio agora. Por favor, por favor. Isso é igual, sabe o quê? Quando o editor-chefe fala uma merda no seu ouvido. E assim, você tá no ar, você não tem muito tempo de raciocinar se aquilo tá certo ou não. Aí o cretino do editor-chefe eu ia falar outra palavrão. O cretino do editor-chefe fala um negócio no seu ouvido e aí você não pensa, repete, aí você fala, não, isso tá errado. Mas aí você já falou, né, Kili? Já falou, filho. Aí a sua cara que tá na internet. Já foi. O meme não é do editor, o meme é seu. É você que viraliza e quem vai comendo. Mas por um momento, só também estendendo um pouco mais, eu tive um pouco de esperança na hora que ela falou assim, isso aqui sabe, é tipo o quê? Eu achei que ela falasse, isso aqui é tipo um show do milhão. Como a gente fala. Só faltou isso. Isso. Porque você sempre explica Mas isso é você que fala, eu não vou roubar a fala do amiguinho. Pois é, mas aí, tá vendo? Mas é o que eu esperava. Aí se ela falasse isso, meu amigo, eu ia falar assim, pronto, o negócio tá tomando uma amplitude muito maior do que eu imaginava. Mas é legal mesmo, porque ela pediu pra vir, ela veio, ela conhece, ela falou das entrevistas de que ela assistiu, então é legal. É, com certeza. Final de que nós estamos ficando famosos. Com certeza. Graças a Deus. Eu já vou, eu até, além de tudo, além de liberar os stories, eu vou agora liberar o meu perfil também. Não, não, eu vou liberar o meu perfil porque é só pra família, eu vou colocar, quem sabe apareça alguém. Você poderia contar essa parte que ela fala e libera para os patrocinadores. Tá vendo? Como é que as pessoas já conhecem o programa. Pode ser também, mas nós já estamos em tantos programas, até hoje não pintou nem um patrocinador, mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Amor, por favor, pergunta na tela para Daniela Boaventura. Hoje é só nessa, aquela ali, hoje é... Então vamos lá. Quem eram conhecidos como os caçadores de aventuras? Aventuras, né? Alternativa A, os trapalhões no filme O Mistério de Robin Wood. B, DuckTales. C, Bob, a turma do Fantástico Mundo de Bob e D, aqueles que ousaram irritar a Daniela Boaventura. DuckTales. Somos caçadores de aventura. Eu falei. Mas essa pergunta eu sei também. É, o Coisa Conhecimento dos anos 90, na mesma época que eu e tal. Não que eu já fosse nascida. Verdade. Mas já assistia. Tem certeza disso, Daniela? Absoluto. Podemos prosseguir, então? Vai DuckTales! A Daniela acertou a pergunta! Você que acertou a primeira pergunta, foi muito fácil, muito tranquilo. DuckTales. DuckTales. Qual foi o tempo de duração da Guerra Anglo-Zanzibari, que ficou marcada como a guerra mais curta na história? Alternativa A. 37 minutos? B. 57 minutos? C. 1 hora e 16 minutos? T. No mesmo tempo que o Sormani demora pra lançar uma polêmica. Cara, eu queria muito responder, mas não vou, porque eu vou perder ponto. Entendeu? Mas essa é maravilhosa. Eu queria muito ir nessa opção. porque aí realmente era uma coisa de segundos, assim. Mas eu vou usar o Dan. Já vai usar? Eu vou, porque eu sei que já é que ele é historiador, então ele tem que saber. Boa! Dan, aquela coisa... Oi? Olha eu aí. Vai, Dan! Pode repetir as alternativas, Silvio? Ih, já me fudeu. Porra! Isso é o tempo que ele... Já te fudeu muito, porque ele pede pra eu repetir, pra ele digitar no Google. Qual foi o tempo de duração da guerra anglos-anzibar que ficou marcada como a guerra mais curta na história? A, 37 minutos? B, 57 minutos? C, 1 hora e 16 minutos? D, o mesmo tempo que o Sormani demora para lançar uma polêmica, Dan? Caramba, acho que essa daí, viu? Tá difícil. Pra um historiador inferno. É, eu também achei. Mas quem estuda a guerra anglos-anzibar aí, sei lá, que o Sérgio inventou. Anglos-anzibar. Anglos-anzibar. Isso, exatamente. Mas quando o ajudante não sabe, acontece o quê? Aí vocês morrem abraçados. Você que gosta... Porque senão eu vou usar o pulo e ele na mesma resposta. Não, 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 não. Oitá responde errado. Não, não pode. Que bom, né? Ela já usou ali, acho. É, é. A gente inventa essa regra aqui agora. É verdade. As regras são nossas? Tá bom. Justo, justo. Então volta lá pra mim, por favor. Qual o tempo de duração da guerra? Tá, tchau, né, Dan? Já errou, né? É o universitário da porra. Universitário o quê? É o universitário de humanas, né? Esse aqui é o quê? O cara não tá na sala de aula. Ele tá no boteco. Ele tá jogando ciruca. Vamos lá. A guerra mais curta da história. Isso. Olha, eu vou descartar a primeira opção, porque esse tempo aí você não monta nem um fuzil, né? 37 minutos, tá fora, então. Uma hora e 16, vai. Uma hora e 16, nós estamos ali trabalhando com 76 minutos de guerra. Isso. Tá certa disso? Não, claro que não. Eu tô chutando. Então vamos lá, CJ, vamos ver se a resposta... Resposta... Errada! Era melhor ter respondido o tempo. 37 minutos. Tira, gente. Mas o que que faz uma guerra de 37 minutos? Toma uma cerveja. Isso é um casamento, né? Não, isso vai... Isso é... Ah, é, pensando bem, dá sim. Entendeu? Agora que você fez esse paralelo. Eu sou casado, você é casado, você é casado. A gente sabe que em 37 minutos dá pra fazer uma guerra. Dá, dá. Dá pra fazer e terminar a guerra, inclusive. Dá, por três minutos você faz o miojo, os outros... Cara, se você pensar... Se você pensar que aí durante a pandemia teve gente que casou, descasou, voltou e teve neném... É verdade. É um tempo muito curto. Mais curtíssimo, um erro e um acerto. Próxima pergunta, então... Ah, já tô perdendo o erro. Daniela Boventura, quem é o compositor do clássico do samba? Você sabia isso, você sabe. Malandro, malandro, mané, mané, A. Pode escrever. É o João Nogueira? É não. B, Bezerra da Silva? C, Neguinho da Beija-Flor? É não. B, A, Maravilhoso. Resposta letra B, um dos três malandros, Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Tá certo, diz isso aí. Bezerra Moreira de Crocos. Daniela do samba? Falando, malandro, mané, mané, atenção, a resposta é... Errada! Mentira! Não, pera aí, para. Apesar dele ser o intérprete, o compositor é Neguinho da Beija-Flor. Gente, não é possível. Eu também fiquei assustadíssimo. Fiquei ele, xinguei. Também fiquei assustadíssimo. Não, mas isso é sacanagem. Não pode ser. O show do milhão é sacanagem, sabe? Não, agora eu quero saber, por que tipo não pode? O Neguinho da Beija-Flor só... Olha a Beija-Flor aí, gente! Então, gente, é samba-enredo o negócio do moço. Lá atrás, o que levou ele para o samba-enredo foi o que ele fez. Olha, se fosse o fichamento do futebol 90, eu ia botar no STJ Disney, porque eu não sei. Eu acho que tem alguma coisa errada. A gente podia chamar o VAR para essa resposta, que você tem certeza. Tenho certeza. Ela foi no Bezerra da Silva, mas com uma... Mas não, com a certeza no coração, assim, porque eu nunca ouvi o Neguinho nem cantar essa música. Aí! O Bezerra da Silva, a sua resposta foi com tanta certeza que eu vi o Bezerra da Silva. Você está querendo até mudar a composição. Eu imaginei o Bezerra da Silva, você, dentro de um carro de gelo, com o joelho ralado, cantando, de tão forte que isso foi. Impressionante. Está errado. Inclusive, se você colocar no Google, você vai ver. Não, está bom, tudo bem. Errei, errei. Eu reconheço meu erro. Dois erros e um acerto. Dois erros e um acerto. Vamos agora para a quarta pergunta. Pô, sabe que é o pior? Eu não gosto de perder, cara. Eu sei. Quanto tempo a luz do sol demora para chegar à Terra? Olha aí. Quanto tempo que a luz do sol demora? Você que gosta do sol, você adora o sol, você é do sol. Cara, eu não tenho a menor ideia. Você nunca mediu, não? Eu estou achando sacanagem isso, porque é a quarta pergunta. Olha, a pessoa não sabe perder. É a quarta pergunta. Uma era uma pegadinha e duas tinham número. E essa aí também. Não, então. É. Uma eu acertei. Você acerteou. De cultura inútil, dos DuckTales. Exatamente. Uma era pegadinha. Porra, não foi o Bezerra que compôs Malandre, Malandre, Mané, Mané é sacanagem. E as outras duas são com número. Mas aí a coisa é sol, você gosta de sol. Não interessa, tem número. É, é sol. E em momento algum eu vi lá no Wikipedia que você não era boa com números. Nossa. Aí você viu que ela gostava de sol. Vi que ela gostava de sol. Alternativa A, 8 minutos. B, 1 dia. C, 12 horas. D, depende do meio de transporte. Eu vou pular para não passar vergonha. Vai pular? Sei lá, a esperança é a última que morre. Vai que eu sei a próxima, para ficar menos feio. Boa, vai pular o sol. Então quer dizer que você não é... Não importa tanto de sol, sim. É que eu não fico... É que eu só sei quando ele chega. Eu não sei quanto tempo demora. Ela falou, não errou do samba. Será que essa é uma resposta fácil e eu estou passando vergonha? Muito fácil. Já falou que vai pular. Deixa eu ver qual é a resposta. Ah, é muito fácil. Que merda. Qual é a resposta, CJ? CJ? A resposta, ela pulou então, né? Pulou, pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. E ele não consegue chegar em São Paulo nesse tempo. Por isso que eu não sei. Eu estou morando lá. Vai no arpoador da próxima vez, no Rio de Janeiro. Lá nasce ou o sol se põe lá? Como é que é? Se põe. No arpoador, não. Na verdade, do arpoador você vê ele se pondo no Dois Irmãos, que é o outro canto da praia. Então ele nasce lá, no arpoador? Não. Na verdade, ele já nasceu. É. Ele se põe ali no mar. E depende da estação do ano. Às vezes é no mar, às vezes é na montanha. Agora mais uma pergunta de cultura brasileira. Agora cultura inútil, cultura inútil. Cara, eu errei a do samba. Não, isso foi o que mais me revoltou. Errou do samba, errou do sol. Não, errou do sol não. Aquela era de número. Não era do sol, era de número. Daniela Boaventura, não reclame. Você não é disso. Qual personagem folclórico era agradado... Porra, maluco. Qual personagem folclórico era agradado com a oferta de fumo D? Maravilhoso. Eu já ri disso também. Qual personagem folclórico era agradado com a oferta de fumo A? Caipora, B? Boitatá, C? Saci, D? Eurico Miranda. Olha, tem dois. Essa resposta tem duas respostas corretas. Sério? É claro. Por quê? Como por quê? Defina personagem folclórico. Isso é verdade. Eu iria até em três. Eu só tiraria o... Não, não pode falar. Qual personagem folclórico era agradado com a oferta de fumo? Não, tá bom. Mas eu vou nascer, vai. Eu vou lembrar do cachimbo aí e vou no saci. Mas... Tem certeza disso? Não, claro que não. Agora que você falou assim, então eu tenho menos ainda. Mas eu faço isso. É, ele é tipo um Celso Portioli. É verdade. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Você foi bem zona porque... Tem um cachimbo ali, gente. E o Eurico também, mas o Eurico... Não, o Eurico, essa resposta é dúbia. Porque o Eurico não aceitava, ele só fumava o fumo dele. Ah, é? Tá bom. É uma boa maneira de defender. Ele era... Ele aceitava... O Dr. Castor, assistiu o Dr. Castor? Sim, maravilhosa. 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 Lembrei aqui agora, vendo o Eurico Miranda... Não tem já passou mais vergonha que eu nesse negócio aqui? Não, mas tá maravilhoso. Eu sou a primeira. Maravilhoso pra você, né? Mas você ainda pode sair bem, porque você não esquece que a gente no final, a gente multiplica. A multiplicação do final. Se multiplicar os erros, eu me dei bem. É, ué. Você acertou uma até agora. Foi. Pode ser que essa é uma sua. Mas pode ser que ela se multiplique por 10. E os erros se multipliquem por 2, 1, sei lá. É verdade, a gente torce pra isso. Mas a gente tem a última pergunta ainda, que você pode se livrar da vergonha total. Complete a canção, ou mil e uma noites de amor com você, na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado. Alternativa A, vendo a noite passar. Alternativa B, em mar grande e alto astral. Alternativa C, pra de tudo rolar. Alternativa D, orando e trabalhando, como um dos bons costumes da família brasileira. Isso aqui. Podia cantar isso aqui. É. Eu, inclusive, iria nessa opção. Eu acho que ela vai cantar. Tô cantando mentalmente, porque eu canto muito mal. Se eu cantar alto, vai ser ruim. Só quando é samba, que aí eu não consigo refletir, eu só canto. Mas isso é axé, né? Não, não faz isso, não. Não vai, fica legal. Ô, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, num barco, num farol apagado, num moinho abandonado. Em mar grande, em mar grande e alto astral. É, mas porque tem um pra de tudo rolar em outro momento também. Hollywood, pra de tudo rolar. É, tá bom, mas é B. É B, essa é D. Ah, agora você quer ver. Tem certeza? É. É. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Certa resposta! Certa resposta! Só pra dar um pouco de ibope, canta e coloca a D pra gente aqui. Vai. É bom entrevistar, porque não se leva a sério, né? Ô, Mila, mil e uma noites de amor com você, na praia, no barco, num farol apagado, num moinho abandonado, orando e trabalhando, como manda os bons costumes da família brasileira. Nem cabe. Isso é lindo. Acho que o Netinho, inclusive, vai mudar a letra depois. Não, porque ele não parou, virou pastor. Não sei, o Netinho virou um negócio aí que não é mais o axé. Não tem um negócio desse? Não sei, posso estar louca também, sei lá. Não, o Netinho foi o Netinho do Negritude que virou senador. Não, esse sim, não, mas eu acho que o outro Netinho também não canta mais. É. Não sabia. Não sei. Agora eu acho que ele é só... Ah, gente, ó, foi o Neguinho da Beija-Flor que compôs Malandre é Malandre, Mané é Mané. Maravilhoso, sim. Sim, isso aí realmente... Dois acertos, a primeira e a última. E três erros, foi isso? Isso, três erros e dois acertos, vamos agora multiplicar, vamos ver como será. Como é que ela faz isso? Ah, é, tem um aplicativo. Agora é aplicativo, antes era no papelzinho, mas falaram que estava muito fodido, aí é só apertar e iniciar o sorteio. Eu apertei iniciar sorteio. E mostrar pra gente o número final, vamos ver, Daniela, o acerto. Ela está apertando várias vezes, eu acho que ela está... Dois vezes... Sete. Olha, do acerto. Sabe, né, dois vezes sete, não sabe? Catorze. Catorze. Sei. Catorze. Catorze. Agora... Agora é a hora dos erros, Daniela. É cortear novamente, é isso? Isso, agora vamos ver os erros. Catorze menos quanto? Aí são três vezes... Porra que... Ah, me fodi. Mentira. Nossa, dez. Catorze. Mano, césar nada pra caralho. Catorze. Menos trinta? Menos dezesseis. Menos dezesseis. Menos dezesseis. Bom, do caralho. Eu falei que eu não sou boa com o número, nem na sorte. Nem na sorte, Daniela. Eu realmente não esperava. O pior, eu acho que tinha sido o Rui Cabeção que estava com menos um. Com menos um. Você meteu menos dezesseis. A gente não pode editar eu o sorteio de novo? Brasil. Olha, Daniela, não tinha como ser pior esse sorteio. Caralho. Eu acho que eu já falei tudo que eu não tinha falado de palavra antes. Engasgou. Até eu tô... Nós vamos ter uma auditoria. Eu tô constrangido com convidado agora. Eu já pedi o fechamento lá no programa esse ano, entendeu? O Pedro ficou em primeiro, eu fiquei em segundo. E agora é isso. Daniela, mas não se preocupe. Porque agora você ganhou a oportunidade de participar com a gente. desse momento sensacional do programa, que é o Olé Open Fire. Na verdade, não é Olé Open Fire. É o Olé On Fire. Ah, você não tá sabendo o nome do quadro. É porque eu esperava que alguém ia me corrigir. Mas o Dan lá no fundo... Gente, no primeiro dia do Futebol 90, eu errei o nome do programa. Eu chamei de Futebol no Mundo, que era o programa que tinha acabado e ia acabar. Abertura. Abertura. Muito bom, eu acho você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Futebol no Mundo começando. E aí, galera? Eu não me dei nem conta. Continuei, apresentei todo mundo. Quando chamou o break, falou... Daniela, você chamou o nome do programa errado. Falei, você me avisa agora? Tá bom, beleza. Aí, quando voltou do intervalo... É porque eu acho que é uma característica... Eu acho que, assim... Quando você se leva a sério demais, qualquer erro vira um martírio, né? E, assim... Tem coisa que você vai errar, cara. Você tá no ar ao vivo. Claro que você vai errar. Aí eu ri, brinquei. Falei, olha, como vocês sabem... A naturalidade... A transição foi muito rápida, então... Mas depois disso teve coisa pior na estreia. Vamos mudar de assunto, deixa pra lá. Vamos pro... Qual é a on-fire, então, Serginho? Vamos, vamos. Você vai começar agora? É, sua primeira pergunta. Só uma coisa aqui, Daniela, que agora esse é um momento sério. A gente não troca sorrisos, porque são perguntas sérias. A luz cai. Isso. Então, amor, vamos experimentar baixar a luz? A luz cai. Já pensou colocar essa luz vermelha, amor? É possível? Vermelha. Pior que é. Aí, ó. Então vai, a luz cai. Teste com programa em andamento, gosto. Olha, aí, ó. Aí sim, hein? On-fire, agora sim, ó. Tá bonito aí no vídeo, Dan? Não. Não? Não é bom. Eu gostei dessa sinceridade. Então vamos, CJ, começa. Primeira pergunta para a Daniela Boa Aventura. Daniela, boa aventura. Sabemos que a Daniela é uma menina do samba, que não gosta de números e ama o sol. Bom, gosta de futebol. O que seria pior? Fala para mim, hein? O que seria pior? Chegar em casa, flagrar a barata da vizinha na sua cama ou perder a Libertadores com o gol do Davidson? Com certeza a segunda opção, não tem nem dúvida. Com certeza. Parada que se dane. Aí a gente dá um jeito depois, né? Cada um vai para o seu lado. Mas a Libertadores não tem volta a fazer o quê? Não tem segunda oportunidade, não tem amanhã. Acabou, acabou, né, amigo? Ainda... A Inversão dá vontade de dar uma chinelada na cara dele. Coitada. Tem vinha gente boa. Ainda tem a piscadinha depois. Tem vinha gente boa. Inventa qualquer coisa. Mas com certeza a segunda opção. Tá vendo, né, CJ? Dan, com você, Dan. É, Daniela. Eu não acredito que você vai fazer essa. Vou fazer a minha cara de sério aqui, porque tá difícil, mas eu vou fazer essa. Vou esconder um pouco, Dan. Tá bom, CJ. Não fala que foi você que mandou essa, mas tudo bem. Essa foi o Serginho que escreveu. É, Daniela, você é uma profissional muito séria, muito comprometida, mas a gente queria saber, namorar a Daniela é uma boa aventura? Essa é velha, hein? Essa é desde 1995. Mas a gente não tem como deixar de fazer, né? Mas essa é... Olha, pra quem gosta de montanhas russas, é maravilhoso. Aí, ó. Olha, olha só. É uma aventura. O Pedro, o Pedro, é um aventureiro. Exatamente. Tem dia, por exemplo, que eu acordo o quê? Cuspido marimbondo. Ele não sabe nem o que aconteceu. Eu já acordo cuspido marimbondo. É uma aventura. É uma aventura imprevisível, eu diria. É uma boa. É uma boa aventura. Vai, Serginho. Daniela, agora pra gente finalizar, eu queria saber de você. O que mais enlouquece a Daniela? O Pedro, com uma boa pegada, ou trabalhar com sua mãe? Não trabalhar com sua... Não, mas aí eu vou ter que dar uma valorizada no marido, né? Pô, vamos fazer efeito também. Não, valorizando o marido. E sua mãe não me enlouquece, não. Sua mãe é tranquilo. Sua mãe é zen, gente. Vocês que não sabem enxergar a beleza no caos. Isso é verdade. Pra quem queria uma guerra... Aí eu vou escolher a pegada do marido, que... A pegada do Pedrão. Tá boa. A pegada do Pedrão. A pegada do Pedrão. É bom. Pois vem aí, Pedrão. Ele vai ficar com um pouco de vergonha escutando esse podcast. Da gente, não é de mim. Vai ficar com vergonha de você também. Mas vai fazer o quê? Faz parte. Beijo, Pedrão. Feliz 2022. Sensacional, Daniela. Boa ventura. Pra gente encerrar. Isso. A gente tem... Eu sei que você brilhou. Você matou a pau. Foi muito legal. Você é muito simpática. É educada. A gente sempre agradece a presença. Só que a gente tem aquele momento... Ô! É um momento que a gente quer ser o Faustão. A gente tá querendo aproveitar essa lacuna aí que tem na TV brasileira. E a gente também tá fazendo um momento... Eu tô com homenagem. Uma homenagem, né? A gente tá vendo o que o Hulk não tá fazendo. Que o Mion não se aproveitou desse quadro. Também. E aí a gente tá querendo entrar nisso aí. Exatamente. E pegar e falar. Agora é nosso. Então é nosso. Pô, você viu do Everton? Você viu a esposa? Mandou uma mensagem muito bonita pra ele. Calma, não é o Pedro. Mas o CJ trabalha com o Everton. É mais fácil. É, mas a gente conseguiu... Mentira! Uma mensagem. Mas não é... É... Pedro! Entra aí pra gente, Pedro. Vem cá, Pedro. Pedro entra com um buquê de flor e o samba, né? Não, eu fiquei pensando assim. É um vídeo do samba. Será? Pode ser? Vai! Solta pra ela, moça. Fala, galera do Olé do Brasil. Eu tô com sono hoje. Tô com meia folga hoje. Mas eu lembro nos plantões trabalhados com a queridíssima Danela Boaventura, uma figura humana maravilhosa, uma grande jornalista, grande repórter, grande apresentadora, grande pessoa, grande amiga. Eu lembro, por exemplo, de uma grande passagem do final do Central Fox, naqueles sábados lá no Cosme Velho, não tão velho quanto eu, que era tipo véspera de dia das mães ou dos pais. E aí eu entoei uma linda canção, né? É um clássico. Mamãe, você é minha vida, mamãe, você é meu amor. Eu te ofereço um dole com toda emoção. Tô em Guaraná, tô em Guaraná. Um beijo, Danela Boaventura. Neste Natal que já passou, neste Ano Novo que vai passar, tome bastante água. Use o protetor solar. Um beijo do Tolinho e do Mauro Betting. Cara, o Mauro é muito bom, muito querido. Muito bom. O Mauro é um cara que me dá altas dicas, assim, de tudo. De jornalismo, de esporte, quando eu cheguei. É inteligente demais. Não preciso ficar aqui elogiando o Mauro. E assim, até quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, Mauro, quero ganhar dinheiro. Me apresenta no mercado aí, me fala por onde eu vou. Ele é uma pessoa muito querida, assim. E a gente também tinha uma outra musiquinha, que talvez ele não tenha lembrado neste vídeo, mas a gente cantava assim. Não tem riso, ó, nem alegria. Só os dez palhaços no plantão. Todo mundo se diverte pra valer na avenida. E a gente na redação. É o nosso jingle de carnaval, a nossa marchinha de carnaval. Ô, Dani, você é uma pessoa, claro que eu te acompanhava, e muita gente que tá vendo acompanha de longe à distância, mas você é uma pessoa simples, talvez a filha que a dona... Ana Laura e o seu João Márcio, tudo mundo composto. E o João Márcio, gostariam, e realmente tenho certeza que eles têm muito orgulho. Você é muito legal, foi muito foda estar contigo aqui. Que venham outras, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. O convite que eu que fiz. Exatamente. A gente agradece. Depois você printa e mostra que é verdade. Tem coisa melhor que um convite desse? Não tem, não. Mas foi foda, do caralho. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz, assim, acompanho, ó, há muito tempo, Olé. E, bom, vocês eu não preciso nem dizer, né? Assim, a Band, pra quem trabalha com esporte, pra quem sempre consumiu futebol, como eu, a Band é o canal que... É, pois é, o slogan já fala tudo. Então, cara, que legal, que bom estar aqui, que bom poder bater papo. E como eu falei no começo, assim, essa troca, pra mim, é o que faz valer a vida, é o que faz valer a profissão, é o que faz valer a gente fazer essa passagem por aqui, por esse planeta. Um desejo pra 22 foda. Esse eu queria, eu queria pra 2022. Sanidade mental, cara, porque... Eu não sei se vai estar tendo, no caso, porque eu acho que é um desejo pro mundo, assim. Saúde, eu acho que ela passa em sanidade mental, porque depois de tudo que a gente viveu, 22, e isso dá pra ver a Libertadores também, com a sanidade mental, a gente vai estar gostando. Então, camisa 9, não vai ser Pedro, nem Gabigol, vai ser Davidson, do Flamengo, pra 2022. Com muita sanidade. Obrigado, amigos. Obrigada a vocês, meninos. Uma salva de palmas pra Daniela Boaventura. Valeu, muito obrigado. Até a próxima, com convidados tão bons quanto esse. Com convidadas tão boas quanto essa. Beijo, tchau. Até no nome. Tchau, tchau.